Olá! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live épica. E sim, o Ted vai jogar Among Us com a gente. Deixa eu só conferir se tá tudo certo. Tá tudo bem aí, né? Tá tudo tranquilo? Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu acompanhar aqui o chat um segundo. É... Coisas que eu preciso falar antes de começar. Eu preciso falar abacaxi com morango, aparentemente. E morango com abacaxi. E também jaca com overdose. Eu não entendo vocês no chat antes das lives começarem. Eu só fico lendo e fico morrendo de vergonha. Porque eu não entendo nada e eu fico constrangido ao mesmo tempo. Mas tudo bem, continuem, tá? Eu acho legal. Então tá tudo bem, né? Vocês estão ouvindo bem? O meu som tá bom. A altura do volume tá boa. Eu posso aumentar aqui um pouquinho. Se tiver alto, vocês mandem diminuir. E hoje, mais uma vez, vamos jogar Among Us. Dessa vez, com ele. Ted é o nosso convidado especial. E, bom, eu vou começar já já. Vamos subir esse número, né? Vamos subir esse número? Porque não é possível. O YouTube não tá mandando aqui o link da live, não? Deixa eu postar aqui. Deixa eu postar aqui. Pera aí. Pera aí. É... Vou postar aqui no Insta. Pera. Galera, começando agora a live de Among Us com participação do Ted. Vai lá. Corre no meu canal do YouTube e assiste, porque vai ser incrível. Agora. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Beleza? Postei aqui no meu story. E vocês? Você que tá assistindo agora. Você. Clica nesse inscrever-se. Clica nesse like. Senta o dedo nesse like. Não deixa de sentar o dedo nesse like. O que que é sentar o dedo? É sentar em cima da mão? Não. É você usar o seu dedo pra apertar no like. Alguém inventou o que isso significa senta o dedo. Só segue a call. Só senta o dedo no like. E manda o link da live pra todos os seus amigos. Fala, vai começar o grande momento. Vai começar o Among Us com a Netolab, Felipe Neto e o Ted. E lembrando a todos também que o chat é pra membros da Netolab. Então, se você quiser ser um membro da Netolab, clica em Seja Membro aqui embaixo. Tem o link na descrição, no topo da descrição, ou o botãozinho do próprio YouTube. Tá? Clica... Na descrição é mais fácil. Na descrição tem lá o link pra ser membro. Você clica, você faz a sua assinatura, mas somente se você for dono do cartão de crédito ou tiver autorização do dono. Caso contrário, nada feito. Venha ser um membro da Netolab pra poder comentar. Deixa eu já começar aqui a ouvir. Lembrando, galera, também que o Superchat é doação pra caridade. Então, se você for rico e tiver o seu próprio cartão de crédito, você usa o Superchat pra doar dinheiro pra caridade e deixar o recado que você quiser aí, tá? Muito obrigado ao Gustavo Almeida, que já doou 50 reais. Que vai favorecer alguém, com certeza. Bom, eu vou abrir aqui o Discord. Vou abrir aqui a live. Mandem o link pra todo mundo. E não se esqueçam. Pega, se tiver 3 pessoas na sua casa assistindo a live numa televisão, coloca 3 celulares conectados na live pra contar 3 views. Porque senão, tem 3 pessoas e uma view só. Olha aí, olha o problema. Olha o problema que vocês me arrumam. Então, comprometimento. Vambora. Quantas pessoas estiverem na sua casa, você liga a quantidade de lives. Não precisa ser mais. Quantidade de gente. Beleza, vamo lá. Vamo abrir esse troço. Acabou os avisos. Não precisa ficar mais dando aviso nenhum. Vamo abrir o Discord pra galera começar a falar. Deixa eu já abrir aqui. Vou botar aqui no... Pronto. Aê, mudou a câmera já. Já tô no Among Us. Cês já tão ouvindo o joguinho. Ou pelo menos deveriam. Tá, agora cês tão ouvindo o joguinho. E eu vou abrir o Discord. Vamo ver o que eles tão falando. Pera aí, ó. Eu não tô de brincadeira. Shhh. Eu duvido que cê depila tua bunda na cera. Quem? Na cera. Bruno, pelo amor... Pelo amor de... Para, 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 para. Eu não tô de brincadeira. Eu falei pra galera assim. Vou abrir o áudio do Discord pra ver o que eles tão falando. Eu abri. E só... E eles ouviram? Duvido que cê depila a bunda na cera. Olha, isso é o Bruno. Deu pra ouvir que foi o Bruno? É só inacreditável que eu tenha que passar por isso. É indescritível. Eu tive que falar que eu passo com a máquina, que tem que esticar tudo pra não rasgar. Ah, para! Para, Ted. Tem um tutorial aqui. Ladies and gentlemen. Mas... Seja bem-vindo, Ted. Nessa... É, obrigado. Essa collab que levou só 10 anos pra acontecer, né, Ted? Fala aí. Caramba. Ah, porque você não gosta tanto de mim, né, velho? Tem gente que acha isso, né? Não, eles não gostam de ninguém. Que isso, Bruno. Que pesado, Bruno. Eu gosto da minha mãe, da Bruna. Não, é que o Felipe, ele achava que, tipo... Toda aquela galerinha que não era do Rio odiava ele, tá ligado? Porque não era muita mentira, né? Ah, não é tanta mentira. Não, mas... Não, mas, tipo, você nunca fez nada pra mim, então eu gosto de você. Normal, tá ligado? Não, mas hoje em dia, hoje em dia acho que a galera gosta. Hoje em dia acho que a galera curte. Sim, tipo, já foi isso aí. Ficamos amigos, é. Mas o Ted sempre, aliás, pra quem tá assistindo, o Ted sempre foi um cara que nunca me fez nenhum mal, nunca mandou indiretinha, nunca tentou me prejudicar de forma nenhuma, ele sempre foi muito brother. Pra vocês terem uma ideia, o meu irmão gosta do Ted, meu irmão não gosta de ninguém. Sério? 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 É verdade. O que que ele fala? Mas o que que ele fala? Que o Ted é gente boa, que é um dos únicos que é gente boa. Só da ligada. Ah, mas isso é porque você não viu aquele vídeo de carta aberta ao Felipe Neto. Ah não, não é. Aquele lá foi pesado. Acho que nem chegou nele, né. Ah, eu não vi esse vídeo, eu não vi esse vídeo. Pro que o Ted fez? Ah não, pera. O do Ted eu vi. É tão pesado que o do... Ah, é do Ted que eu tô falando, cara. Não, o do Ted eu vi, compartilhei, que eu morri de rir, foi sensacional. É do Ted que eu tô falando. Bom, sejam todos bem-vindos. É, Ted, tu ainda tá fazendo vídeo todo dia? Todo dia, mano. Inclusive, tô gravando agora. Vai sair semana que vem, sei lá. Gostei. Então, ó galera, conheçam o canal do Ted. Ted, bom, todo mundo conhece, mas enfim, é Ted com o número 3, 2, 10 e Y. Isso, é tipo uma senha de banco, né mano, é pra dificultar. Aliás, da onde que vem isso, hein, Ted? Todo mundo deve perguntar isso pra você, mas por que Ted? Ah, velho, não tem muito mistério, velho, é que tipo... É meio estranho falar isso, mas é que eu gosto de ursinho de pelúcia. Eu gostava mais quando era criança, né, agora já sou adulto e tal. E aí, velho, eu falei, ah, vou colocar Ted no nick de Gunbound, que era um jogo de 2010, assim. E aí, quando eu criei meu canal, foi tão no automático, falei, ah, vou colocar qualquer coisa, porque não vai dar em nada esse canal. E aí, eu fui lá e coloquei Ted, mano, e como já tinha com o E, coloquei o 3. Mas peraí, peraí, eu tô me lembrando de um negócio... Eu ia perguntar isso, vai, fala. Quando tu começou no YouTube, Ted, tu não usava um ursinho em cartoon ao invés da sua cara? Não tinha um negócio desse? Mano, e esse ursinho foi o que me levou a fazer parte da sua, tipo, da sua network na época e tal. Maraca, mano, esse troço velho. E aí, você tinha o canal da network, ela dava espaço toda semana, né, pros youtubers mostrarem o trabalho e tal. E aí, tipo, o apresentador da época, não sei nem se eu posso falar o nome, né, vai que você é tretado. O Damiani, o Damiani, o Damiani. Aí, ele chegou pra mim e falou, Ted, cara, não, mano, você tem de tudo pra ser o novo PewDiePie brasileiro, velho. Falei, ah, claro, pode deixar, mano. Pode deixar que você é o PewDiePie brasileiro. Aí, ficou com o Luba, né, o cargo de PewDiePie brasileiro. E aí, tipo, pô, mas aí, aquele ursinho lá foi o que me levou até os 300 mil inscritos, mais ou menos. Aí, depois, eu segui carreira solo, tá ligado? Tem dia antes, era na dupla, você e o ursinho. Porque quando o Fred mostrou o rosto, as meninas foram uma loucura, mano. Você lembra disso, Bruno? Eu lembro, óbvio que eu lembro disso. Eu também fui uma loucura. Cara, ah, tá, claro que foi, mano. O Bruno é uma loucura com qualquer coisa também, não precisa ficar muito coisa não, porque o Bruno vai uma loucura com qualquer um. Mano, mas, sei lá, eu nem era, eu não sou bonitinho não, mano. Ah, eu não vou entrar nesse assunto. Ah, claro que é, mano. Eu não vou entrar nesse assunto, vai, eu não vou. Vambora, vai. Claro que é, mó BTS você. Parece o irmão do BTS, todo bonitinho. Vai, faz várias fotos bonitinho, pagando de gatinho. Eu vejo, cara, eu vejo, eu gosto disso. Para, para, mano, para. Para. Bom, é, todo o resto da NetoLab, vocês também são importantes, dêem oi. Isso. Ah, obrigada. O meu canal também, é. O que é isso aí? Bom, tem mais gente do que coisa hoje, não? Do que vaga? Tem. Coisa. Tem hoje hoje. Tá bom, vou criar a sala aqui, vou criar a sala aqui. Aqui. Vai. Vai. Vai avisar, o suporte avisou que Among Us, Ted e Felipe Neto, está nos Trending Top. O quê? Que chique. Adorei. Nossa, eu tô me sentindo muito apresentador de TV a cabo, que fica conemorando quando entra nos TTs, tá ligado? Muito obrigado, Samanta. Samanta, fala Trending Topics de novo. O Felipe, ele presta tanta atenção nas coisas que eu falo, que ontem, ele resolveu tweetar descobrindo que Danoninha, na verdade, era queijo. Sendo que eu falei isso pra ele em vídeo, ele cagou, e eu tuitei isso há dois meses atrás. Ah, eu só queria deixar isso aqui. É, é queijo. Eu descobri ontem. O Bruno diz que já me contou uma vez num vídeo, mas eu não presto muita atenção quando ele fala. Mas eu, ontem, eu, 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 eu de fato vi, porque eu li um tweet da Kéfera, que ela deu RT numa mina falando que Danoninha era queijo, e eu não fazia a mínima ideia que Danoninha era queijo, velho. Não, mas tipo... Não, mas eu já fiz em casa, caseiro, com ricota. Olha aí, a... Nunca mais eu vou comer Danoninha. Nunca mais, porque agora eu vou comer Danoninha, vou pensar que eu tô comendo um queijo líquido, mas eu tô comendo um pote de requeijão, mano. Não, não faz sentido nenhum passar Danoninha no pão. É queijo e é ótimo, aceita e come. Bom, então, vamo começar a primeira partida. Peraí, primeiro eu tenho que criar sala, né. Vai. Dois, dois... Ô, Ted, tão perguntando se você já leu A Seleção. Meu Deus do céu, o suporte não para de encher o saco com isso, mano. É. O que que é? É revista? O que que é? Não, não lia. É uma série de livros. Já cheio com a revista chamada A Seleção, é verdade. É uma novela. É uma série de livros, é uma série de livros. Aí, quero ver bater 300 mil simultâneos, galera, vambora. Manda o link da Larinha a todos os seus amigos, bora. Outra coisa que eu falei na live passada, ele cagou pra mim, que seleciona a revista, tá vendo? É só porque é o Ted, cara, é só porque eu vou fazer aqui. Meu Deus do Bruno... Mas qual que é o meme? Qual que é o meme da Seleção? O meme é o Bruno carente. O meme é o que Felipe caga pro que eu falo. É, o meme é o Bruno carente. É a carência do Bruno 24 horas por dia sempre. É isso no WhatsApp, é isso em todos os lugares. Entendi. Vê cá. Eu não lembro quando foi a última vez que o Felipe me deu um beijo. Olha isso. Eu não lembro quando foi a primeira vez, eu não lembro. É... Vão ser dois impostores, vamo no primeiro mapa, dois impostores, normal, velocidade, tudo, né? Ó, deixa eu só explicar, mano, pra todo mundo, que é assim, vocês vão ter que me ajudar um pouco, velho. Porque eu joguei, tipo, quatro vezes, não é nem zoeira, mano. Porque eu não jogo muito, né, com a galera e tal, e aí, tipo... Ficaram falando que você comentou que não tinha amigos pra jogar, isso é verdade? Ah, mano, é que é muito difícil, velho. Tipo, você tem dez pessoas aqui, né? Dez pessoas que você vê direto, você conversa direto. Eu não tenho, mano. A galera que eu converso é da rua, sabe? É, tipo, o pessoal da academia... Ah, da quebrada, né? Galera da rua! É, tipo, ele catando os mano na rua, na Cracolândia, tá ligado? Ô! Ele aborda o pessoal da rua. Bora jogar, mano! Não, o meu negócio é mais rua, sabe, galera? É, tipo, enfim, eu gosto desse contato olho a olho e tal. Entendi. E aí, tipo, o pessoal da internet, eu não, tipo, não fico muito com essa galera no Discord. E aí, o ma... É, vou começar a chorar, Joja. E aí, o máximo que eu joguei foi, tipo, com o Mauro, assim, que é o meu amigo, na cada. E mais duas pessoas, tá ligado? E aí, eu joguei quatro vezes, então eu sou muito noob, mano. Vocês vão ter que me carregar aqui, velho. Relaxa, ó. Coloquei aí a... Eu vou te matar, cara. Eu, hein. Coloquei aí no Discord, já... Ô, Ted, coloquei no Discord já qual é o código da sala. Algumas coisas que eu preciso falar pra galera que tá assistindo a live. Sim, agora eu tenho um netotozinho, tá? Eu tenho um filho que eu comprei num vídeo especial que eu gravei de Among Us. Que, por sinal, sério, eu preciso falar pra vocês, vai ser muito épico. Porque foi o seguinte, os meus amigos da vida pessoal marcaram a partida de Among Us. Eu entrei, a gente jogou e nenhum deles sabia que eu tava gravando pro canal. Então, tá cheio de bacharia, de coisa errada. De merda. Pois é, você não joga cartola. Bom, quem tá aqui? O Ted já entrou, tá de cartolinha. Buru. Ah, falando em cartola. Eu vou trocar, vou trocar. Nossa, foi bom isso, falando de cartola, eu gostei. É, não, eu já aprendi. Caraca, o Vitor! Aí, o Vitor é o cara mais aleatório que existe. Alguém sai... Ele não fala nada. É. E quando ele aparece, ele sempre é a estrela do episódio. Sempre. Ele sempre causa os melhores memes. Olha o Vitor! Alguém sai da sala rapidinho porque tá cheio, não conseguiu entrar. Ih, peraí, peraí, peraí. Tem que ter que ir lá primeiro pra começar fora. Tô saindo. Não, não. Pronto. Ah, o Buru já saiu. Beleza. Vamos, não. Entra, Bruno. Pra ter um filho. Tô tentando. Eu tenho óleo. Tem que comprar, tem que comprar, Ted. Pra ter filho tem que comprar. Eu cortei um óleo. Eu vou comprar agora. Ai, Bruno. O que? É, né. Tinha o peito do Bruno à distância? Bruno, 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 sai, Bruno. Para, Bruno, Bruno. Que isso, garoto? Bruno, estamos em live, Bruno. O Bruno peidou. O Bruno peidou. Não, ele entrou com o nome com palavra errada. Ele entrou com o nome com palavra errada. Tinha que ser. Por que que você é errado? Ô, Bruno, por que que você é errado, Bruno? Eu gosto de regras maiúsculas. Poxa, Bruno. Depois de eu, deixa o seu motivo, então o esposo sou eu, cara. Ted, o Ted. Oi, oi. Eu botei meu apelido em homenagem a você com o número na letra, tá? Ah, ele é Bear. E é verdade. Ah, ninguém sabe o que é Bear. Não, peraí, Bear. Aliás, o Ted é Bear. É Bear. Desculpa, mas o seu fandom tem o nome mais bizarro da internet. Perdão. Por quê? Por quê? Porque você sabe que Bear tem uma conotação... O Bruno é Bear também, né? Não, mas o pessoal é tão inocente ao ponto de nem saber, tá ligado? O Bruno é Bear, eu diria. O Bruno é Bear, peludo, eu sei que é Bear. É, os peludão, grandão. Eu vou te falar, quando eu era solteiro, era muita proposta de chegar pra mim. Que isso. Ai, meu Deus. Que isso. Que isso. Que desejado. Meu papito! Bruno, tu é muito belo, epá! Bom, tamo pronto, galera? Tamo pronto? Vamos parar de enrolar? Tamo pronto. Tá, o Ted... Ô, Ted. O meu filho... Fala. Deixa eu te explicar rapidamente. É... Quando você for o impostor, você tem que matar a galera... Ah, não, 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 calma aí. Aí você sabe. É, não, o básico, o básico, é, o básico, o básico. Tá. Então, a gente vai deixar o Discord no mudo toda vez que começar a partida. A gente só abre o Discord na live quando tá num momento de reunião. Quando alguém acha um corpo ou chama reunião de emergência, tá? Aham, tá. E aí a gente começa a deliberar. A graça é mentir que nem um desgraçado. E é isso, mano. E a gente descobre quem é. Mano, o meu único problema... Ó, o meu único problema é que, tipo assim, eu não decoro o mapa, tá ligado? E aí, não decorando o mapa, eu não consigo falar, não. O Bruno tava lá em cima na cafeteria. Ah, o Felipe, imagina... Ted, Ted, eu já joguei umas 17 vezes a mais que você e eu não sei onde é nada ainda também. Então, relaxa. Ah, então tamo junto. Então é bom. Vamos pra primeira partida. Todo mundo que tá assistindo, todo mundo preparado, né? 300 mil simultâneos. Acabamos de bater 300 mil simultâneos. Meu Deus. Meu Deus. Então vambora. Um, dois, três e começando. Vambora, vambora, vambora. Eu só garanto que eu não sou impostor porque eu nunca sou. Shhh. É silêncio. De primeira, papai? De primeira, papai? Ai, meu Deus. Ué, por que não tá dando pra sabotar? Bora, sabota. Meu Deus, eu tô até nervoso. Eu tô até nervoso que de primeira já veio. Ai, meu pai, o que que eu faço? Pera, calma. Eles já consertaram. Ai! Eu quero testar os botões novos agora. Eu não sabia que o Q matava, gente. Eu quero matar alguém com Q. Eu não fazia ideia. Juro pra vocês que eu não fazia ideia. Ih, já. Epa. Eu. Que isso, já? É. Já? Achei que era o Vinha. Eu já ia falar. Não acredito que o Vinha não é o impostor, mas foi a Vi. Isso foi preconceito com o meu nome. Achei um purê. Um purê no meio do caminho era a Vi. Eu não sei onde é o lugar. Isso foi inveja. Sonho eu jogando. Sonho eu jogando. Eu falo a mesma coisa. Cara. Eu tava indo fazer uma task e aí eu achei o purê. Tá, isso é muito suspeito. Qual task? Eu estou ganhando você, Mosca. Ah, nossa, tá bom. Qual task? Sério, ué. Mosca, qual eu vou? Eu botei no Kleber. Tesque! Eu vou no Kleber. O Kleber me acusou, o Kleber me acusou e eu acusuei ele. Não, 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 não. Eu vou colar, não tem nome. Ó, mas peraí, só vou ser empregado aí em alguém. Não, peraí, peraí, peraí. Mosca, ô Mosca, eu perguntei qual task você se recusou a responder. Não, eu tava indo na... Eu tava assim, ó. A gente acabou de resolver o negócio da sabotagem. E aí eu fui na, acho que é a administração, fazer uma task. E aí entra naquela portinha corredorzinha e tava ali o purezinho. Tá, eu tô te achando bem suspeito, mas beleza. Ai, tá nele. Tá vendo? Fé em Deus, DJ. Amei. DJ, é você. Não, eu vou esquipar, porque... Não, eu vou esquipar, mas eu tô bem suspeito do Mosca. Eu esquipei. Olha na boca. Eu botei no Mosca só pra brincar, porque eu sabia que ele ia sair. Caraca, o Ted foi no Mosca, que vacilo. Não! Eu esquipei. Ô Ted, vamos... Não, é só pra te encontrar aí. Eu tô de você, Mosca. Mas tudo bem. Vambora, começou! Bom, beleza. Eles não tão suspeitando de mim. Então... Ó o Kleber. Dá vontade de matar o Kleber. Deixa eu ganhar a confiança da Samanta. Isso. Sai, Bruninho. Sai, Bruninho. Sai, Bruninho. Assim a Samanta não vai confiar em mim. Que saco. Ih. Peraí. Ó o Kleber sabotando a... A... A nave. Vambora. Ajuda a resolver, filhão. Isso. Ajuda. Tô ajudando. Tô ajudando. Eu tô ajudando. Eu tô ajudando. Viu? Fui eu. Eu que resolvi. Obrigado. Pô, podia ter alguém aqui pra eu matar, né? Ó o Bruninho. Ai, Bruninho. Vem pra um cantinho, Bruninho. Ai. O Kleber passou aqui que passou. Passou aqui que passou. Hum. Ai, matar aqui tem que ser corajoso, né? Ih, o Vinhada saiu. O Vinhada deu Rage Kit. Vambora, vambora, vambora. O que que o Vitor tá fazendo, cara? O que que o Vitor tá fazendo? Ele tá parado, mano. Não tem tesca aqui pra resolver. Ele tá parado. Por que que o Vitor tá parado, cara? Eu não aguento o Vitor, cara. Eu vou chamar. Gente, olha só. Olha só. Olha só. Peraí, eu que chamei. Caraca, dois morreram? Olha só. Caraca. Não teve um Rage Kit. Olha só. Eu não sei. Eu não sei se o que eu vou falar. Eu tô certo. Mas o Vitor tá muito, muito suspeito. Ele tá parado num canto que não tem tesca. Ó. Que não tem nada. Ele tá só parado. Não, eu vou falar um bagulho. Ó, eu vou falar um bagulho. Vou falar um bagulho. Eu não sei se eu tô certo também. A Samanta, ela foi fazer uma tesca ali que, tipo, pra mim não tava habilitada. Então, tipo, ela ficou ali. Talvez ela deve ter dado uma fingidinha. Não, mas as tescas são diferentes. Tipo, ah, aí fica muito mais difícil pra mim. É, exatamente. Eu também pensava isso no início. Eu votava nas pessoas achando que tava fingindo. Mas, na real, é porque a tesca é diferente pras pessoas. Tá, então, ah, tá. Skip? Hum, tá, mas... Cara, eu não era o Vitor. Eu realmente tô achando o Vitor muito bizarro. Ah, eu não era o Vitor. Não, 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 não. Deixa. Eu vou no TED, porque eu não aviso ter passado. Não, que é isso? O que é, vamos embora. Ou, o Mosca viu eu passando ali naquele negócio lá, aquele portalzinho, velho. É, o Mosca. Ele fez o download do corpo lá. É, o Mosca também. Caraca, o Samanta foi no TED, maluco. Eu fui o Samanta Lourdes? É, ele fez. As bears tão vendo. As bears tão vendo. Olha só, quando o Vinha faz isso, ele é humilhado. O chefe pode, né, beleza. O que que eu fiz? Ah, a mesma coisa. Ah, o Vitor tá estranho, tá me seguindo. Beleza. Não, não, não. Não é que ele tava me seguindo, ele estava... Para. Olha o Vitor agora. Olha o Vitor. Olha o Vitor. Vai ver o Vitor. Ele vai trocar a fralda da Joana e deixa o jogo, mano. Tá bom, agora silêncio, que o jogo voltou. Ai, eu esqueci de trocar o tempo pra matar. Putsgrilo, vou ter que criar outra sala. Esqueci total. Tinha alguém aqui? Não. Preciso matar alguém, pelo amor de Deus. Alguém dá um mole aí. Ih, e a Samanta ali. A Samanta ficou também. A Samanta ficou também. Ai, meu Deus. Ô, Kleber. Pô. Eita. Juntou uma galera aqui, né? Aí, matar o Ted seria legal, né? Kleber. Vai arrumar o que fazer. Sabota, Felipe. Ó o oxigênio, isso. E eles tão parados aqui. Ah, mano. Inacreditável eles parados aqui. Agora o Vitor andou. Bora. Resolve, Felipe. Vai. Tô resolvendo, galera. Eu tô resolvendo. Eu tô resolvendo, gente. Eu tô resolvendo. Tchau, mosca. Gente, eu ia chamar e ela chamou antes. Foi o Kleber. Matou na minha frente. O quê? Sério? Ele matou na minha frente. Na minha frente. Não, 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 não. Não, 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 não. Sem condições. Cara, a Vi... A Vi não. Quem foi que chamou? A Samanta... O que é isso? O que tá acontecendo? Alô? O que é isso? O que é isso? Que barulho é esse? Meu Deus. Gente, o capeta invadiu a voz. Alguém sentou no microfone. Alguém sentou, não, né? Alguém engoliu o microfone. Cara, é a Vi. É a Vi. É a Vi que tá bugada. É que isso que é a Vi. Gente, alguém... Alguém no microfone bugou muito mesmo, gente. É a Vi. Olha só, eu não tô zoando. Foi o Kleber e ele tava literalmente do meu lado. E a Samanta entrou junto e viu. Olha só, é... A Samanta entrou junto e viu. É o Kleber. É muito suspeito você me atacar assim, dessa maneira como você tava atacando ainda agora, o tadinho do Mosca. Meu filho, você tava na mesma sala que eu e matou na minha frente. Você matou na minha frente. Você estava na minha frente. E matou na minha frente. Meu vó do é você. É óbvio que o seu voto vai ser em mim. Não tem quem você votar. Foi você. Você matou na minha cara. A Samanta entrou e viu. É que a Samanta não consegue falar, porque ela enfiou o microfone no ouvido. Mas ela... Observem o tom de voz do Felipe. Observem o tom de voz do Felipe. Observem o tom de voz do Felipe. Cara... O meu tom de voz só fica assim. Não, não, não. Mais nada. Quem me conhece, quem me conhece, sabe que o meu tom de voz só fica assim quando eu fico pé da vida com injustiças. Não, mas peraí. Quem me conhece sabe... Eu tento ser injusto nesse momento. Eu? Nesse momento, é. E eu garanto, na frente desse montão de gente que tá assistindo, que é 300 mil pessoas, eu garanto que eu tenho razão. Olha só, eu garanto, eu garanto, eu aposto o meu canal. Eu aposto os meus cachorros que o Kleber é impostor. Eu aposto o meu canal. Se o Kleber não for o impostor, eu dou o meu canal pro Ted. Felipe, gente, rapaz. Voltei no Kleber. Gente, ó. Ô, Vinho, o áudio passou, os amigos. Vinho, você tá... Foda, mas tudo bem. Bruninho, bota. Ô, Kleber, se você quiser dar ouço no canal também... Ah, eu botou em mim! Eu botou em mim! Mano, nem apareço no mapa, velho. É, você tá muito suspeito, Ted. Ué, não aparece quando é impostor? Quem tirou? Ué, ué. Por que que não aparece? Mas não aparece que é o impostor? Tu tirou a opção, acho. Ué, eu não tirei nada. Não, não mexi nessa configuração. Configurou a sala, então? Pode me dar o canal, hein, velho. Galera, relaxa. Galera, eu não tô zoando. Eu não tô zoando, eu não tô zoando. No final, eu não tô zoando. Se o Kleber não for o impostor, eu dou o meu canal pro Ted. Eu não tava zoando e eu não tava mentindo. Se o Ted, se ele não for, o Ted vai ter a senha do meu canal pra ele fazer o que ele quiser. Beleza, vou cortar o áudio, vou cortar o áudio. Eu não valho nada! Eu não valho nada! Mas esse jogo é disso mesmo! É de quem não vale nada! Desculpa, Bruninho. É ele! Eu avisei! Eu avisei! Eu avisei pra vocês, sabe? Eu falei pra vocês que o Kleber era impostor. Não, é possível. Entendeu? É possível. Ele deu... Mano... Eu morri. Olha o que ele fez com o amigo dele. Esse é o Felipe Neto, que a gente conhece. Mano, eu sou na cadeia. Meu Deus do céu. Não durava uma semana. Meu Deus do céu. Que sujo, mano. Os dois me acusaram. Olha só. É... Ele sacrificou o amigo! Cu, eu não tive escolha, cara. Eu não tive escolha, sabe por quê? Na hora que... Porque foi ele que matou. Ele que matou. Eu matei... Tava eu e Kleber, e aí apareceu. Quem foi que eu matei ali, Kleber? Não, eu tava matando. Foi Deus, foi Deus, foi Deus. Fui eu. Não, foi Kleber que me matou. Peraí, eu vi, 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 vi. Eu vi, 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 vi. Peraí, eu vi, vi, vi. Eu acho que tá ferrado. Muito, 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 muito. Peraí, peraí. Muito, tipo muito, muito. Meu Deus do céu. Parece que você tá de moto descendo o lado. Peraí, eu vi, vi. A Vi virou... A Vi virou aquele mototuber, tá ligado? Ela tá fazendo entrega do iFood, ela tá fazendo entrega do iFood jogando. Aqui virou o novo integrante do DaftBank. Nossa senhora. Vi, eu vou ter que te quicar, Vi. Não! Cara... Vi, tá muito ruim. Tá bizarro, Vi. Toda vez que você... Toda vez que o nome já fala, quando você fala, tá impossível de ouvir, mano. O Felipe, ali ó, confirm ejects, tá não. Ah, tá quase isso aí. Felipe, aumenta as missões também, acho que tá bem. Tá, então eu vou ter que sair e criar outra sala, peraí. Tá. Mano, mas... Mano, mas... Só pra explicar, só pra explicar o que aconteceu. É... Cês tão me ouvindo? Sim. Sim. Então, tava lá no Oxigênio. Eu achei que a gente ia ganhar na task do Oxigênio, porque tava eu e Kleber e chegou só a Vi. E como o Kleber era o impostor, eu falei, ah, mano, vou matar a Vi aqui, porque tamo só nós. Só que aí apareceu a Samanta. Do nada aparece a Samanta. Ou eu incriminava o Kleber, ou o Kleber me incriminava, não tinha o que fazer. E o Kleber não tentou com a mesma veemência, por isso que ele perdeu. Senão ele seria despedido. Gente, aonde que mexe as configurações mesmo? O pior é que no começo, assim, que ele acusou o Mojo que eu falei que ele era o impostor. Eu não precisava ter criado outra sala, que idiota. Eu no computadorzinho. Eu não precisava ter criado outra sala, eu sou muito burro. Acontece. Entrem aí agora, vai, troquei. Mandei no... O Victor saiu. 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 Não, tá aqui ainda. Mandei no Discord. Bom, tem que botar confirm eject, né? É, ainda não foi criado não, porque tá falando que nada está indo. Esse código não tá indo. Ué. Tem que ser outra sala. Ah, é, nossa. Espera um pouco, espera um pouco. Tem que terminar em Q. Como assim tem que terminar em Q? Não. Agora entrou, agora entrou. Tem que terminar em Q da noninho. Putz. Nossa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vai no centro espírita, por favor. Não está entrando na sala, gente. A Vita tentando pronunciar o nome do filho do Elon Musk. Ô Vi, porque que você não... não instala o Discord no celular, cara? Usa o microfone do celular. Eu vou entrar em... eu criei outra sala. Meu Deus, pelo amor de Deus, alguém para! Alguém para, Vi! Sai do microondas. Não tenta falar. Vi, procurei um médico. Meu Deus, que... ânimo. O nome da sala parece esgoto. Entrei, família. Parece mesmo. Pera aí que eu vou mudar aqui a recarga do ataque, porque eu fiquei muito tempo pra matar o Pessoa aqui, pô. Nesse momento, Bruno, eu tenho um milhão de pessoas escrevendo esgoto. Gente, eu mandei a gente pegar o fone, melhorou? Sim. Melhorou. Pô, meu Deus, cara. Melhorou. Pode pegar o outro microfone e dar de presente pra alguém, que aquilo ali tá... Tá estragado, mano. Tá possuído. Vai pra lá, possuído. Live, live, live. Live, live. Isso mesmo. Alguém ganhou o microfone no Sucrilho. Que é que tá rindo assim? Ela tá morrendo, eu acho. Ela morreu. Meu Deus, que isso! Gente, isso é a risada da vida. A Vila tá sozinha, né? A gente tava no microfone dela, mas eu tava vindo fora. Olha só. Ou a Vi não tá pura, ou tem uma entidade de fato. Olha que... Eu tô assustado real, eu tô assustado real. Alguém liga pra Vi, alguém liga pra Vi. Ela não tá bem, cara. Eu tô preocupado, mano. Acho que tá faltando o ar, tá faltando o ar. Ai, meu Deus. 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 Gente do céu. Ai, tá perdendo o ar. Ai, tá faltando o ar. Boa noite. É uma sensação... Será, não é mesmo? Boa noite. Oi? O quê? Boa noite. Biz. Peraí, peraí, eu só tenho uma dúvida agora séria. Ô, Victor, por favor, explica pra gente por que que você estava... parado. Tava nervoso. Ah, tá, obrigado. Era só isso que eu queria saber. Beleza, vamo lá. Começando mais uma partida. Foi! 5, 4... bora! 3, 4, 6.. Power båods, 2... 1... Shhhh! Mooooideo. Ah, mentira. Um, meu Deus do céu, duas vezes seguidas. Mas... O que que eu vou fazer, gente? Por que que demora pra poder... Que isso? Já? Que isso? Namorado, eu tô indignado. Porque eu nunca sou o impostor nessa merda. Ah, gente! Que isso! Você chamou uma reunião! Você chamou uma reunião! Eu não sou o impostor! Como é que você quer que ele tinha acredito nisso agora? Eu não sou o impostor! Por que? Eu não sou o impostor! Vinha saiu, vinha saiu! Vinha saiu de tão irritado que ele ficou com essa reunião estúpida! Mas eu não sou o impostor! Bruno, é porque você me derrubou, Bruno! Você poderia muito bem ser o impostor agora. É isso. Exato! Parabéns, Bruno! Parabéns, Bruno! Não gostei! Eu tô voltando o TED de novo! Não era! Eu tô voltando o TED de novo! Eu falei que eu não gostei! Ô, Vitor, o que que eu te fiz, mano? Tava na parede ali, esticando. Ah, tá... Eu tô passando mal! Eu vou espanhar o corpo, ó. O que menos tem nessa partida é jogo. Gente, silêncio! Parou! Ok, galera. Beleza. Todos eles vão estar suspeitos de mim. Porque eles viram do que eu sou capaz em termos de mentira. Aqui, aqui, TED. Morreu. Eu... Já sumi. Opa. Vai ter alguém aqui? Ok, vamo sair, vamo pra câmera. Vamo olhar a câmera, Buru passando. Beleza, matei o TED. TED, foi embora! Foi embora! Eu tô afim de sair matando geral nessa... Ih, pão. Ih, apertei no botão errado. Eu apertei o botão errado aqui, não ouvi nada até agora. Falem. Pera, quem achou o quê? Ele morreu. Encontrei um corpo na sala aqui da enfermaria... Ih, mataram o TED! Coitado. E o Victor estava próximo. Ou chegou depois, eu não vi. Mas... Assim... Tá aí, no ar. Vou falar em minha defesa. Por que que o Kleber saiu? Tá triste. O Kleber morreu também. Não, ele apareceu, o Kleber saiu. Mas aí, se o Kleber fosse um dos impostores... Apareceria que o impostor saiu? Eu acho que um... São dois, né? Acho que fica mais um site. Ele não avisa, então, que saiu os impostores. É, só se saiu os dois, eu acho. Tá, só pra saber. Mas voltei. E aí, e aí? Bruninho tacuzou o Victor e foi isso? O Bruninho... Não, eu achei o corpo e o Victor chegou assim, junto comigo. Entendeu? Então... Eu acho que foi a Buru. Eu vou na Buru. Samanta! Que isso, Samanta? Eu acabei de chegar no jogo. Eu acabei de chegar no jogo. Eu acabei de chegar no jogo. Não, então aqui. Eu vou botar em você, então. Tá bom, mas eu acho que... Peraí, peraí. Deixa eu falar, tudo bem? Deixa eu falar, tudo bem? Não deixo. Gente, eu não tô entendendo nada. Deixa eu falar, não. Eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo nada. Samanta, por que que tu acha que a Buru... Porque eu tava na DM. A Buru tava, tipo, descendo do corredor. Ela veio que voltou pra me olhar, assim, e continuou descendo, então. De bem em cima da cafeteria. Não, não pode me olhar. Não pode me olhar, não pode. Tá certo. Mas a Buru ficou muito nervosa quando a Samanta falou que era ela, hein. É. Cara, eu fiquei nervosa, porque eu tava... Eu nem joguei a partida passada. Eu joguei, achei fracas as acusações. Ih, sentou. De caramba, gente. Nossa senhora, a moral tá... Nenhuma mesmo. Inexistente. Ela votou em mim. Tadinha. Aaaaah! Valeu, Buru! Gente, a Buru, ela mente melhor do que todo mundo aqui. Ela é melhor do que a mentirosa desse jogo. Silêncio! 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 Ok, galera. Agora só sobrou eu mesmo. Eu vou resolver aqui. Bora, preciso que alguém venha ver. Beleza, ó. Viu como eu sou legal? Mosca. Tchau. Tô afim de sair matando geral nessa partida. Não tô nem aí. Ó o Bruninho. Deixa eu brincar, Bruninho. Um... Quatro... Três... Dois... Ah, Bruninho! Droga! Pronto. Tchau. Finge que tá fazendo task, Felipe. Eu acho legal que eu não acho nenhum corpo, fico fazendo task que nem um imbecil e não participo de nada. Pô, mas tá vendo a... Chazina, né? Que isso, só... Só tem mais dois... Ou é o Victor ou é a Samanta. Que legal, só tem mais dois. Não, não sou eu não. É você ou é o Victor. Eu acho que o Felipe tá acusando muito, cara. O Felipe tá acusando demais da Samanta. Eu acusando muito, cara. Eu acho que é você, Victor. Caraca, Vitor. Vitor, Vitor, Vitor. Não, tu se entregou agora, pelo amor de Deus. Tu se entregou agora, tchau, Victor. Ah, ele me acusou e ele tava me seguindo. Você é muito burra. Eu queria agradecer a todos vocês por serem muito facilmente o ganado. Eu sou muito burra do Felipe, né? Porque você expulsou o inocente e salvou o Felipe. O Victor tava me seguindo, eu tava me seguindo. É, não, mas... Uma dúvida, uma dúvida, uma dúvida. Só pode reportar uma vez? Como assim? Não. Não, todas as vezes se achar corpo você pode reportar. Não, porque... Não, sem achar corpo, não posso... Só se eu... Só reunião de emergência. Reunião de emergência. Caraca, Bruninho, tu quase se salvou, mano. Porque eu tava... Eu saí matando todo mundo nesse episódio. Aí, na hora que eu tava pra te matar, não tinha. Tava aquele countdown da morte. Não, e eu... Nesse momento, eu tava tentando reportar. Porque você não fez a tese da enfermaria. Você só ficou em cima do negócio. Por que você me acusou, Bruninho? Cara, e o Vitor... Eu não sou burra. O Vitor só pecou. Porque eu matei ele, Vitor. Eu fui fazer o lixo. Ele me matou primeiro. Aí, o Vitor chegou e ficou me olhando. Aí, eu começava o lixo e ele chegava perto. Ele veio lá de mim. Pô, é lógico que eu ia votar nele. Mas, ô Vitor, tu garoteou muito, Vitor. O quê? Porque na hora do negócio... Eu não tinha acusado a Samanta. Aí, tu me vira... Felipe tá acusando muito a Samanta. É óbvio que ela ia achar que era você. É. Tava nervoso. Eu sonho, eu não caí mais. Meu sonho, eu não caí mais. Como é que vocês vão falando, eu não vou entendendo. Eu fico triste com isso, velho. É muito complexo, né? O que é que esse jogo é complexo? Ô, e como que... Eu não me chamo de burra, eu tirei a Buru, né? Que que foi, Ted? Impostor, né? Você conseguiu falar, tipo, duas vezes consecutivas ser impostor, mano. Cara, é... É absolutamente... É sorte. Eu fiquei jogando duas horas e meia ontem e não fui uma única vez impostor. Aí nessa eu fui nas duas primeiras. É... Eu nunca fui impostor e eu nunca vou ser impostor jogando esse jogo. E aí quando eu falo que eu não sou impostor, o que que você faz? Você me expulsa, tá vendo? Vamo começar, galera? Aperta alt tab que você vira impostor. E o pior é que eu nem fui chamado pra poder jogar essa partida só com os amigos do Felipe. Se você deletar a pasta Assista em 32... Se você deletar a pasta Assista em 32, você vira o impostor. Faz isso. Depois volta. Putz, eu já fiz isso. Vamo, vamo, vamo. Vambora, vambora. Vamo começar. Ok. Não, tá tudo bom. Deixa eu tocar. Ih, foi mal, eu via. Vai ter que ser na próxima. Peraí. Alguém saiu. Shhh. E agora o Vinha saiu. E agora o Vinha saiu. Ah, 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 meu Deus. Meu Deus do céu, acabei de cair de novo. Gente, que que eu faço agora? Que que eu faço agora? Eu não sei o que eu faço. Agora eu não sei o que eu faço. Realmente não sei o que eu faço. É inacreditável três vezes seguidas. Eu não sei o que eu faço. Obrigado, Fabiano Costa. Doou 300 reais pra caridade. Valeu, querido. É, só me dá uma dica aí do que que eu faço. Pelo amor de Deus. Porque eu não sei mais. Vid glyce. Bom, é bom saber que o Ted não é. O Ted não é. O Ted não é. Beleza. Ué, a Samanta vai ou não vai fazer? O que aconteceu? Buru, mata um que eu mato o outro, buru. Ô buru. A Samanta tá se recusando a fazer, mano. Eu vou chamar a reunião de emergência e vou acusar ela. Ele chamou a reunião, ele chamou a reunião! Olha só. O que aconteceu? O Felipe ele não quis escanear o corpo lá, tinha lá pra gente. Não, eu vim chamar justamente porque a Samanta não está escaneando o corpo, eu já tinha escaneado o corpo antes. Não, o Felipe tinha escaneado o corpo. Eu tinha escaneado o corpo antes, não dá pra escanear duas vezes. A Samanta não aceitou escanear o corpo, ela ficou simplesmente olhando. Eu vi ela, ela escaneou primeiro, depois fui eu, aí depois seria você. Ah, tá. Então não é nenhum de nós três. Então não é nenhum de nós três, porque eu fiquei, eu fiquei olhando pra ver se a Samanta ia escanear o corpo. Aí ela não... Ela já tinha, ela já tinha. E eu já tinha escaneado antes quando tava vazia a sala. É, eu fiquei lá porque eu achei que você ia matar o Ted, entendeu? Você foi e voltou várias vezes. Porque eu tava vendo se você ia fazer. Ah, eu vou esquipar, então. Tá, esquipei, bora. Putz, eu votei errado. Ó, votaram em mim! Caraca, dois votaram no Ted. Gente, eu vi o Ted escanear o corpo. Eu vi o Ted escanear o corpo, não é ele. É... Meu Deus do céu, essa foi muito perto. Jesus amado, essa foi por muito pouco, galera. Essa eu tive que sair na... Na maciota, na mentira braba. Meu pai eterno. Eu tenho que agradecer mesmo os anos jogando poker. É a única forma de eu... Vamos ver se alguém entra aqui, isso. Porque eu vou falar... Ah, eu tava na câmera e tal, eu tava na câmera. Ah, ótimo, ninguém ficou me olhando na câmera. Mozka, vem me olhar na câmera! Vem me olhar na câmera, Ted! Ninguém quer me olhar olhando a câmera! Isso, me olha, Samanta, me olha. Eu tô na câmera. Eu preciso ganhar a confiança de vocês, pelo amor de Deus. Ih, a Buru matou. Eu vou reportar. Vai me olhar na câmera. Daí, na moral. Do lado de fora, da sala da câmera. O pior, a pessoa que matou, passou... Matou e passou, e eu não consegui acompanhar porque... A pessoa foi embora para baixo. E eu saí da sala da câmera e tava o corpo. Tava onde mesmo? Ó. Do lado de fora da sala da câmera, Exatamente no corredor. Ted, você tava onde, Ted? Eu tava lá embaixo do lado esquerdo. Tem task lá embaixo, mano? Tipo, porque o... Mosquinha tava lá embaixo tentando fazer o corredor. alguma coisa eu tava tentando fazer uma task não, mas não tinha task ali ah, só se tiver pra você, mano olha só as tasks são diferentes mas pra mais alguém tinha lá? tinha pra mais alguém um task lá? é aleatório é muito aleatório não é mesmo a task cada um faz uma função e elas vão revisando então tá eu tava olhando a câmera a Samanta me... ah, ótimo a Samanta é que morreu, eu ia falar a Samanta me viu na olhando a câmera gente, é a Buru gente, mas que coisa eu não posso jogar mais o jogo agora eu acho que não é a Buru, eu fiquei tipo assim ela não me matou eu acabei de ser explica, Bruno é porque eu queria ver a reação dela, ela realmente ficou assustada, então eu acho que é ela mesmo caramba, mas eu acabei de ser eu sei que você acabou de ser mas você me enganou e anda torrecioso desde a última vez legal que agora eu tô com maior vontade de ser mentido eu tô com maior vontade de votar no Bruno mas eu tô com pena tá ligado? nossa, eu esquipei, tá? não, gente eu vou esquivar com o Bruno nossa, eu esquipei o Ted o Ted o Ted votou no Mosca o Ted, cara o Ted, eu odeio Mosca cara ô Mosquinha ô Mosquinha, eu te vi eu te vi fazendo coisas ilícitas ali bom, gente é a preocupação tá braba mesmo porque né, ninguém mais confia em mim pra nada o... acho que o Bruninho vai tentar me reportar eu tentei matar o Bruninho mas eu tava no countdown olha a bosta ah, que droga, cara Bruninho tá suspeito de mim porque eu persegui ele como alguém que ia matar e não matei porque o countdown dessa desgrama de kill não tava ah, saco isso, viu? tirar esse countdown de kill poder matar qualquer um a qualquer hora sair fazendo uma chacina aqui e... af... pô, é de novo? quem morreu? entendi ai, mas cara o Ted, mano é achei um... ahn... olha só eu não sei o que tava acontecendo eu não sei o que tava acontecendo mas eu sei que eu tava girando em volta de uma mesa contra o Vitor eu fiz isso também eu fiz isso também a cena era essa eu ia pra um lado o Vitor pro outro e a gente ficou nessa olha só o Vitor não é o impostor porque o Vitor e a gente ficou se seguindo durante um monte de tempo e ninguém morreu então o Vitor não é o impostor é... também não foi nem Mosca nem Bruno é, o Bruninho... peraí, peraí, peraí quem você viu fazer o scan? o Mosca você viu o Mosca fazer o scan com certeza? com certeza e eu vi o Bruninho fazendo task então é Buru ou Felipe ou os dois mas o impostor pode fazer task, Bruno não pode não não pode não impostor pode consertar é o Felipe, gente é o Felipe não, Bruno de novo caraca, o Bruno é muito retardado ô, desculpa esse é capacitista Bruno, você é muito burro, cara você sai acusando e se entrega toda vez que você faz isso é o Felipe o que que tem a ver eu falei que o impostor pode fazer task eu já tinha te falado antes que o impostor não podia fazer task ele só podia corrigir a própria sabotação é o Felipe, gente não, o impostor pode fazer task ele só não pode fazer task visual, Bruno que o impostor não pode porque ele é alienígena ele não tem polegares opositores ah, Bruno, na moral tá se entregando muito é o Felipe é o Felipe é o Felipe gente, confie em Bruninho sou eu sou eu pela terceira vez em seguida Mônica, Mito, Buru não, Buru acho que também é é o Felipe eu vou na Buru ela não contou história nenhuma ou a Buru tem que falar que eu encontrei eu votei no Felipe também porque eu acreditei no Bruno nossa, vocês estão muito ressabiados comigo vocês precisam vamos fazer uma atividade em grupo de novo de novo três vezes, mano eu tá vendo? ele tá de hack obrigado, Bruno você é o nosso herói gente, eu já tinha falado eu falei da última vez com o Felipe que impostor não podia fazer task e ele na mesma hora o cara falou que podia eu te amo tá de hack caraca, três vezes, mano três vezes, tá de hack certeza eu odeio perder eu odeio muito perder eu não fiz nada de errado pra eles terem ido em mim não fiz nada de errado e como assim o impostor não pode fazer task o impostor não pode fazer eu não tava mentindo eu acho que o impostor pode fazer task sim não pode não e como é que o Bruno viu o cara fazer task se ele pode ter parado na frente da task só ah, mano eu perdi pelos motivos errados eu fico muito irritado aliás, saibam disso se eu tô calado é porque eu tô com raiva quando eu tô gritando esbravejando é porque eu tô com raiva mas ainda tô querendo ser engraçado quando eu só tô calado é porque eu realmente tipo ai ai eu gostei de tentar jogar na próxima eu praticamente não joguei acho que é o corpo do Bruno aqui bem feito, otário trouxa o Vitor o que, Buru? o Vitor tava junto comigo aqui também chegou junto comigo ou tava indo, né não sei Vitor claro ficou escuro por umas três vezes e a Buru vem me seguindo eu esquivava de um lado pro outro ela aparecia atrás de mim tá muito fácil eu achei o corpo junto com ela logo depois esse dia tudo bem ela chegou cara, tá muito fácil agora eu só vou botar em mim nas duas mas ela achou o primeiro que você entrou eu achei o primeiro eu repotei ai ele tava indo ouvindo não sei que em que direção ele tava indo o Vitor também pode reportar é, mas é muito fácil você reportar também jogar em cima de mim já que eu fui várias vezes, não? por que você tava me seguindo no escuro? três vezes porque a missão da nave toda escura na verdade tá vendo, Vitor? pra mim foi o Bruno a voz dela eu tô tomando pra mim você tá jogando mas pra mim você foi o loser da rodada eu tava te ver, eu tava saindo de lá eu? você mesmo, Bruno eu acho que foi o Vitor porque eu não sei se ele tava ainda ouvindo ali eu escarrei com ele depois Bruno, você me acusou sem absolutamente nenhum motivo pronto, perdemos, Bruno não, não, não eu tinha motivo perdemos, Bruno não, 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 não eu já dei na Buru eu já dei na Buru eu já dei na Buru eu quero o Felipe e a Buru caraca, o Buru de novo eu falei, para olha só, olha só Bruno, Bruno eu falei Bruno, Bruno não existe é o Felipe porque impostor não pode fazer testes eu só tava errado eu não sabia eu não sabia que impostor não podia fazer testes você me perguntou essa outra vez eu te falei mas eu só tava errado na minha presunção não era motivo suficiente pra eu ser o impostor você me acusou sem nenhuma nenhum motivo e as pessoas te seguiram então assim me irrita porque eu joguei certo enganei todo mundo e você vem berrando sem nenhuma razão e todo mundo acredita que bom porque eu salvei todo mundo mas por coincidência era eu se não fosse eu eu ia pegar o meu segurança eu ia na tua casa agora mano quem fala com mais convicção leva velho essa aí pra si é isso Vi, entra aí Vi falta Vi quem é esse três pontos de interrogação aqui ai 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 não sei não tem ponto de interrogação não tem ponto de interrogação eu não tô vendo ali um ponto o que tá de o que tá de máscara da gripe espanhola o meu tá cheio do vizinha caraca mano o Among Us é muito bugado gente bugou bugou tá três pontos de interrogação seu nome aqui pra mim e na live também quer que eu entre de novo é sai e entra sai e entra só ela só ela só ela tá muito bugado meu parou no último jogo deixa eu trocar meu chapéuzinho ué peraí peraí a Vi saiu e a pessoa com ponto de interrogação continua agora é o que tá é o preto com saco na cabeça eu entrei de novo Samanta gente eu tô falando três horas ninguém me escuta então entra Samanta mas a Samanta não tá no jogo tá aparecendo pra mim não é pra mim não tem ninguém com três pontos de interrogação não tem ninguém com três pontos de interrogação na sala a Samanta é isso ela saiu era a Samanta não aparecia pra mim não então quando a live tiver virado um vídeo vocês entram e vocês vêm nossa 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 eu sou a sua vizinha eu gostaria de não cair mais eu tô orgulhoso de mim que eu usei uma palavra capacitista e corrigi na mesma hora nossa eu tô muito lacra muito 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 lacra recomendando flores agora pra entregar no seu pena que você perdeu a rodada mas pelo menos eu ganhei o meu bispoito nossa cara eu não tenho que parar de ser impostora porque tá difícil pois é aí se eu for impostor de novo eu acho que eu mesmo vou votar em mim só pra acabar logo a gente se volta a gente se entrega logo que é mais fácil bom vamos começar vambora se o Felipe for de novo eu paro gente 350 mil simultâneos e não desce meu Deus shhh ah vocês estão de sacanagem comigo mano ah não eu ia chamar a reunião de emergência eu não sei o que eu faço agora agora eu não sei o que eu faço agora eu não sei agora acabou pra mim acabou o jogo eu não sei o que eu faço eu não vou fazer nada de errado sério eu vou ficar sabotando não vou matar ninguém não vou deixar ninguém desconfiar de mim porque sério o que eu vou fazer não importa o que eu fale não importa o quanto eu tente não parecer todo mundo agora vai achar que sou eu o que que tá acontecendo com esse jogo ó o Kleber acho que eu ganhei a confiança do vinho eu vou ficar só ganhando confiança sério eu vou ficar só ganhando confiança deles aqui tem task não tem eu posso ficar eu posso ficar aí o wallet é um eu e eu achei o corpinho, não vi ninguém no caminho, nem perto. Eu tava na sala do piloto junto com quem? Quem tava comigo ali? Eu e você e Bruninho, que eu tava seguindo o Bruninho só pela diversão mesmo, que eu vi que ele ficou meio desesperado. Eu tô com o Vitor. Aí eu comecei a seguir ele, só pra... Eu tava com o Vitor. Eu, Bruninho e o Buru estamos completamente fora da possibilidade de ter sido dessa vez. Eu vou com o Vitor, que eu tô sem formação. Eu vou esquivar, que eu não tenho mais. O Felipe passou por mim em algum momento, mas... Vinho, alguma coisa a dizer? Você sempre gostou. Eu tô com o Vitor, eu tô com o Vitor. Eu e o Vitor somos inocentes. É, votaram no Kleber! Quem é o Verneiro? Eu tô com o Vitor votando o Kleber de nada. Quem é o Derrogaki? Foi eu. Ah, é a Samanta, ela botou o nome dele, Derrogaki. Beleza. Onde é que você é? Ué! Vamo lá, eu tenho que fingir que tô fazendo task, gente. As pessoas têm que me ver. Felipe! Felipe, seu áudio tá fazendo... Felipe! Felipe! Gente, é... eu chamei... eu chamei a reunião... eu chamei a reunião porque... galera, sério. Alguém invadiu meu computador. Gente, um guaxininho. Um guaxininho. Eu não tô de sacanagem. Um guaxininho. Um guaxininho fingiu que sou eu. Eu acho que eu faço o Ando, tá ligado? Você falou sério que eu faço o Ando, né? Não, não, não. Isso aí que era mesmo? Tá bombada essa senhora, hein? Quatro vezes. Quatro vezes. Ah, então é a dor de novo, mano. A vida morreu de novo. Eu não acredito. Olha, é... eu tô com vergonha. Ai, ai. Tô sem ar, cara. Tô sem ar. Como é que eu esqueci de lutar essa desgraça, cara? Sério. Eu tenho que fingir que tô fazendo task. Cara, ele falou igual impostor mesmo. Eu tenho que fingir. Eu preciso enganar eles. Aí, eu vou sabotar tudo também, dane-se. Tu sabe o que é pior de tudo? É que vai ficar feio pra mim agora, entendeu? É buru de novo, buru! Todo mundo vai achar que é buru. Gente, impressão minha ou a pessoa, quando morre, o filhinho fica aonde ele morreu? Querida! Ai, que fofo! Meu filho tá sozinho, é. Pô, que fofo nada, o cara fica abandonado. Gente! É, tem um corpo! Vinha, cuida dela pra mim, Vinha, cuida dela pra mim. Eu tô vendo o corpo da Vinha aqui, coitada. Querida, não espalha! Alguém achou aí e acharam. Acharam. Meu Deus. Ai. Tá, entrou eu e a Buru na sala. Eu não vou falar nada. Ô, Buru, quem foi que saiu correndo? Eu não vi. Eu vi uma pessoa saindo, mas eu não vi quem era. Eu não lembro se era o Vinha ou se era o Kleber. Não, eu não. Eu tava lá embaixo. Eu acabei de passar lá pelo O2, aí, tipo, Buru e Kleber, Buru e Vinha. Claro que era Buru. Aí eu desci. Eu não sei onde tá o corpo. Olha só, a Buru tá me seguindo há um bom tempo. Eu tô seguindo todo mundo por roda. Deixa eu falar. Olha, deixa eu falar, meu Deus. A Buru tá me seguindo há um bom tempo, ela não teria que ter como matado a pessoa. Porque ela tá atrás de mim há um bom tempo, então eu acho que dessa vez não é a Buru. Eu tô com a Bruninha, eu acho que a Bruninha tá muito quieta. Bruninha tá muito quieto, realmente. Olha, eu tenho uma observação, eu tenho uma observação que o... Bruninha tá muito quieto. O fandom do Ted tá virando lembro. Só pra poder comentar, eles tão muito pistola que a gente não deixa o Ted jogar. É, não, o próximo impostor, Felipe, eu sei que você vai ser o próximo impostor de novo. Me deixa, mano. Ninguém falou nada com nada, eu só tô tentando ouvir as histórias. É, maneiro. Ih, o Bruninho rodou! Ih, o Bruno! Tiraram o Bruninho. Tiraram o Bruninho. Tiraram. Ih, o Bruninho. Ih, o Bruninho. Ih, o Bruninho. Ih, o Bruninho. Agora silêncio os que tão jogando, silêncio, silêncio os que tão jogando. Oi, Ted. Tem dois Brunos, agora que eu fui ver. Oi, o Bruninho. Ai, tem 15 garotos. Pede. Vem ver minha filha, Felipe. Cadê a sua filha, cadê? Aqui, tadinha. Essa é a sua filha, ela tem cabelo vermelho. O Bruninho é filha minha com você. Nossa. Ah, meu Deus, foi jogar gasolina. Vamos de 50 fanfics amanhã. É. Ainda tem gente que fala, Felipe Neto é aquele idiota que pinta o cabelo. Acho tão bom, eu já tenho uns dois anos que eu não pinto o cabelo. Olha só, eu tô muito ofendida com esse comentário. O quê? Porque eu vi pinto o cabelo. Não, mas eles me julgam por eu ser homem e pintar o cabelo, entendeu? É a galera bolsominion, é, é. Pra você é bem pior, de fato. É. 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 Vem cá, vocês não vão encontrar nenhum corpo, não vai acontecer nada, não. Hum. O jogo tá muito... Desculpa, eu tive que mutar pra fazer esse comentário. O Kleber tá de PM. É isso mesmo. Ele é o impostor e ele tá de PM, mano. Cadê o Kleber? Perdi o Kleber. Droga. Sério, que garoteada, galera. Que garoteada que eu dei. Eu tô... Eu fiquei muito constrangido. Na hora que eles começaram... Que eu falei... Pô, eu tenho que fingir que eu tô fazendo task. E eles entraram no áudio. Eu queria sumir. Eu só queria sumir. Ih, vamo ganhar. Ah, conseguiram, faltando 4 segundos. Caraca, faltava 4 segundos, mano. Quase que eu ganhei. Eu tenho que fingir que eu tô fazendo task. Ai, filho. Preciso fingir que eu tô fazendo task. Olha o filho do Felipe. Nasce o novo meme. Ó. Achei. Também achei. Uh. Quem morreu? Buru. Buru. Ih, não era Buru. 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 Uh. Tô descansando. Tô descansando. Ah, tá. Maneiro. É ele. Maneira. Maneira, maneira. Tá fazendo task. Eu acho que ou é o Kleber ou é o Vinha. Mas vou votar no Kleber. O quê?! Peraí, peraí, peraí. Eu vou votar no Kleber mas o Vinha tá me seguindo há muito tempo e ele não me notou. Beleza. Vai ver o jogo que travou. Mas aí... É. Mas aí o Vinha tá parado num canto. O Vinha tá lá, parado num canto, fingindo que tá fazendo alguma coisa, você bota em mim. Não, 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 ele não tava fingindo que tava fazendo alguma coisa. Você acabou de falar isso. Ele tava parado no canto. Eu falei que ele tava parado, ele tava parado, ponto. Só que eu e o Vinha, a gente ficou se perseguindo, tava só eu e ele e eu não morri. Então o Vinha não me matou. A Samanta, a mesma coisa. Só que a Samanta fez task, a Samanta fez task e você, eu não te vi, na verdade. Pô, tava fazendo a memória que toda hora eu aperto essa bosta desse botão. Eu fico tentando fazer aquela bosta daquela memória e aí vocês me apertam a bosta desse botão. Calma. Calma. Eu não sei. Sem perder as escrituras. Rapaz. Eu tô vendo o Kleber ficar nervoso ainda por cima. Beleza, beleza. O Gustavo realmente travou. Pô, pra mim eu não consigo votar, parabéns. Ai, que merda. Eu votei no Vinha, sabe por quê? Porque ele não se defendeu em nenhum momento. O Bruno me defendeu. O Bruno foi um excelente advogado. Eu vou contratar ele. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Cês nem podem mais votar. Peraí, deixa eu falar. É... Pra quem tá assistindo, o Among Us tá com um problema. Que às vezes uma pessoa não é inserida no chat da votação. É o que acabou de acontecer com o Vinha. Quando isso acontece tem que esperar o tempo da votação terminar, que faltam 20 segundos, tá? Outra coisa, a galera no chat aqui... Pra participar do chat tem que ser membro da Netolab. Cê pode fazer a sua assinatura clicando em seja membro aqui embaixo. A galera tá avisando que tá com um problema no bug da cor... Tá bugando a cor amarela no Among Us. E que o amarelo tá sempre sendo escolhido pra impostor. Eu não sei se isso é verdade. Mas eu fui todas as vezes. Oh. Não. E agora o Vinha rodou. Não. Ai, injusto. E o Vinha não era o impostor. Não era. Eu falei. Só pra avisar. Agora que só tem três, basta... Basta o impostor matar um. Agora eu consigo me mover de novo. Ih... Se o impostor matar um, acabou. Filho do Felipe aqui. O chat tá gritando que tem dois vermelhos. É, eu falei... O Vitor é o vermelho. Ô, ô. Samanta. Samanta. Oi. Eu tô tentando apertar o botão. Ó o Bruno. Eu tô tentando apertar o botão. Samanta. É o Kleber. Ele tá me seguindo. Eu tô tentando apertar o botão aqui. Aí o Bruno fica tentando me seguir aqui pra matar. Samanta. É o Kleber. Samanta. Samanta. Presta atenção, Samanta. 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 É o Kleber. Ah, você nunca foi impostor. É muito fácil você falar isso aqui agora. É o Kleber, Samanta. Não, Samanta. Eu tô... Samanta, a gente tá me seguindo. E nem... Peraí. 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 Quem poderia depositar um dinheirinho na minha conta? Eu tenho mais dinheiro. Vamos negociar. Cara... Você me dá um microfone. Você me dá um microfone. Pô. Ai, tá vendo? Ai, tá vendo? Assim é muito fácil. Assim é muito fácil. Eu tô botando o Bruno. Beleza. Ah, droga! Kleber. Fomos bons jogadores, Kleber. Eu principalmente. Pô, eu tentei, cara. Eu tentei. Toma! Toma! Tá vendo? Mentiroso! Olha, eu queria dizer que eu fui muito bem nessa rodada. Foi. E... Eu vou trocar de cor, mas não tem outra cor, né? E agora? Maneiro. Eu vou de amarelo, então. Eu vou de amarelo, que sou café com dente. Ah, tá. Ah, é verdade. Deixa. Tem mais de dez cores, sim. Eu vou de ciano, então. Agora eu sou o ciano. É... Bom, vamos descobrir. Gente, vocês que estão aí na live... Pô, Felipe, você me prejudicou muito, cara. Pô, Felipe, você me prejudicou muito, cara. Pô, Felipe, você me prejudicou muito, cara. Se o Bruno não me der o microfone, pode ir nas redes sociais flodá, tá? Que ele é um... Olha só, é a segunda vez que o Felipe me prejudica no jogo, hein. Foi mal, Kleber. Foi mal, Kleber. Isso é muito injusto. Segunda vez. Ele me botou na fogueira na outra. Verdade. E agora ele me entregou. Eu percebi que quando o Kleber fica muito bravo, ele é o impostor mesmo. É, pois é. Não, o Ted, ele quer tanto ficar vivo que ele mudou pra amarelo. Eu preciso. Ele mudou uma vez. Promota a chance de ficar vivo, ele quer. Não, é muito bom, porque a gente pode chamar uma reunião de emergência e todo mundo votar no Ted de imediato. Não, não fazer isso não. Não fazer isso não. O fandom do Ted já tá pistolaço. Para. Vamos deixar ele. Coitado. Não, eles não tão pistolaço não, vai. Para. É, gente. ra ou não. Eu não sei o que fazer pra fazê-lo de membros. Faz conteúdo, po. Sabe o negócio da... abrir o médico dele? Eu quero mais. Pessoal, tá virando membros. Ufar pá, pá. Os sé artistas são 15 anos. Sempre tem momentos , as críticas. Eu acho que eles... Bem, se quem tiver uma dúvida curiosa pra vir pra.. Larga você, se você trying praaczy, é legal. Isso que eu realmente acho em cima de desenhos. Qualhu, que fez um lucro small butins for real? Tudo isso aqui. Bugadaço hoje, bugadaço. Tranquilo. Tá, tá muito bugado, tá muito bugado. Ted, eu edito três vídeos pra memos pra você, vai, pronto. Ô, Cléber, tu não tem tempo pra nada que agora tu tem que editar 18 lives de Among Us, Cléber. Toma! Isso é verdade. Toma! Tá vendo? Ninguém mandou ser um impostor. Tá começando, hein, galera. Começou. Xiii! Vamos chamar a reunião de emergência? Não, isso só pode ser piada. Não, isso só pode ser piada. Não, só pode ser piada. Não, não pode ser sério. Não pode ser sério, gente. Não pode ser sério. Não. Não pode ser sério. Bora, vinha. Não, não pode ser sério. Não pode ser sério um troço desse. Não pode ser sério que sou eu de novo. Não é possível! O que que eu vou fazer? Primeiro de tudo... Não deixar meu áudio aberto. Tem que fingir que tô fazendo task. Gente, não é possível. Não é possível. De verdade, não é possível. Ó, o Cléber, ganhei a confiança dele. Beleza. Vou usar isso. O Cléber me viu. Eu preciso ganhar a confiança do Cléber. Bruninho, Bruninho, me olha aqui, Bruninho. Isso, Bruninho, isso. Olha, Bruninho. Me olha, isso. Vê que eu tô aqui. Isso. Porque eu não tô fazendo nada. Tô só olhando as câmeras. Beleza. Isso, Bruninho. Fica de olho aí. Isso. Preciso ganhar confiança. Pronto. Preciso ganhar confiança da galera, mano. Eu não tenho o que fazer. Vai todo mundo em cima de mim. Olha isso, tem um ponto de interrogação aqui, mano. Eu vou votar na Samanta. Vou votar na Samanta. Bitch. Meu Deus, como assim? Eu fui resolver o oxigênio. E realmente é o negócio do amarelo, não sei se é o Ted. Não é, não é, não é, não é. Não, eu tô falando que não é. Quem tá sem nome, é? É a Samanta. Ué. Tá a ponto de interrogação o nome da Samanta. Cara, eu vou votar na Samanta, vou votar na Samanta. Gente, eu morri já. Eu já morri. Como é que você morreu? Samanta é creme. Eu sou o creme. Eu sou o creme. Eu sou o creme. Samanta tá morta. Samanta, você... Dá pra votar em você, Samanta? Eu estou morta. Ela morreu. Não, cara. A Samanta é a sangue ali embaixo. Ah, é. Quem é o marrom, então? É a mosca. O marrom é o mosca? Ih, eu votei no mosca, então. Ih. Por quê? Mas por que você votou no mosca? Não sei por quê. Alguém falou que eu vou votar na Samanta. Eu achei que fosse Samanta por algum motivo. É muito feio. Eu vou trocar o voto. É muito parecido. Tô dando que berrar pra vocês me escutarem. Não, eu esquipei. Eu esquipei. Mas o Bruno vai te dar um microfone, não se preocupe. Não, Bruninho, pode comprar e descontar da Netolab. Ué, mas o meu microfone tá consumindo. Ah, mas eu que negociei. Ah, tá certo. Eu vou fugir que eu tô fazendo tasking. Silêncio! Gente, a galera no chat achando que eu tô de hack. Eu queria saber eu fazer esses negócios de hack. Eu sou burro, gente. Eu não sei, eu não tenho competência pra ser hack. Sabotar? Meu Deus. Olha, olha, olha. Vou falar uma coisa muito séria. Vou falar uma coisa muito séria. Quem tá falando? Fala. Vinha. Fala. Eu passei pelo corpo e o Ted estava junto comigo e o Ted não reportou. Eu tenho certeza. Eu vou votar o Ted. Eu não vou votar o Ted. Calma, eu vou esquipar. Olha aí. Se for o Ted, se for o Ted, realmente o Among Us, eu vou votar o Ted. Mano, acredita em mim. Acredita em mim. Acredita em mim. Eu não sabia qual botão apertar pra matar, mano. Confia em mim, mano. Falando assim... É o corpo da rodada passada, mano. O Ted, eu só não acredito em você porque antes da gente começar... É o corpo da rodada passada, galera. Não cai nessa. O que é essa? O que é, Vi? Pera aí. É o corpo da rodada passada. Nada mudou. O corpo da rodada passada. É verdade, eles tinham dois mortos. É verdade. É verdade. Nós tínhamos dois mortos. Caraca, o jogo tá bugado, então. Caraca, o jogo tá bugado, então. Vocês não votaram, cara. Tiramos o Ted. Aê, boa! Entratou, entratou. Que bom. Tá bugado. Bruninho, por que que tu votou em mim? Quem votou no Bruno? Bruninho! Bruninho... Aí, foi suspeito, Bruninho. Mano, a gente tá jogando no modo hard, porque o jogo tá bugadaço. Tá muito bugadaço. Caraca, mano. Bruninho votou em mim. Mas tá abajado, é porque ninguém achou o corpo. Gente, silêncio! Eu adoro... Eu adoro sabotar o oxigênio, porque... Quando você sabota o oxigênio, a pessoa tem 30 segundos pra resolver, né. Então isso é bom demais. Eu... Eu vou acusar o Bruninho. Eu vou acusar o Bruninho, mano. Ih... Isso. Cara, o Kleber é testemunha. O Bruninho estava na sala onde conserta o oxigênio, faltando poucos segundos pra terminar e... que não estava consertando o oxigênio. Chegamos eu e Kleber pra consertar o oxigênio, o Bruninho já tava lá. E não tava consertando nada. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Ted, por que você tava parado me olhando? Não, eu não tava parado. Não, eu tava seguindo o Vinha, mano. Só pro Vinha ver que tipo, eu não sou o impostor. E aí eu falei, vou fazer questão de mostrar pra ele que eu vou fazer tudo aqui, mano. Tudo certinho, todas as testes. E aí eu fiz, mas não tava parado, não. O Felipe tá me acusando. Ô, Bruninho, Bruninho, Bruninho. Cara, olha só, essas desculpinhas circunstanciais não me convencem, eu vou botar no Felipe. Olha só, eu vou trocar o voto. Mas eu não botei no Bruninho. Ah não, peraí, 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 peraí. Vinha. Sim. Ah, obrigado. Eu vi isso. Você é doida. Eu e Kleber entramos na sala e o Bruninho estava na sala do oxigênio sem te fazer. Então é o Kleber. Então é o Kleber. Não, não. Sem chance, eu tava fazendo também, tá? Mano, eu entrei na sala do oxigênio pra consertar, o Bruninho tava sem fazer na-da. Eu já tinha duas pessoas, né? Como que já tinha duas pessoas? Você estava sozinho na sala? Não, saia daí. Que isso? É o cachorro. É o gato de certeza. 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 A twenty 라는 música disse pra não fazer ninguém. Fratern... Droga. Infelizmente, a... A Vi já tá... A Vi já tá em mim. Ora! Parabéns! Achei... Achei o corpo do Kleber naquela máquina de dar tiro. Ah que ótimo, eu ia votar no... Asteroide! No Asteroide, tava ali. Cala que eu acabei de sair de lá, cara. Ah, que bando! Aaaaaaah! Não! Obrigado, Vi! Valeu mesmo, hein. Essa foi igual eu. Eu tava com o Felipe e com o Ted! Sim. Acabei de guardar faca, gente. Ainda bem que vocês falaram. Gente, pelo amor de Deus, não fui eu. Eu não ia dar uma dessa. Olha, agora mandaram um... Eu tenho que fingir que tô fazendo teste. É o Felipe. É o Felipe. O outro eu não sei quem é. Olha só. Vocês podem até me expulsar, mas se não for eu, é o Felipe. O outro eu não sei quem é. Guardem as minhas palavras, tá? Tá, eu esquipei. Eu adorei se não for eu, é o Felipe. Isso foi maravilhoso. Ai, tiraram a... Puts, não é ela não, mano. Guardem as minhas palavras. E agora eu quero saber... não, agora eu só quero saber, Vi. Aham! Ah, que ótimo. Essas são as minhas, as minhas palavras. Ah, que ótimo. Que bacana. Que legal. Ah, agora vai me matar. Que legal. Ah, tá. Tá escrito na minha vida. Não sou eu, cara. Não sou eu. Eu quantas vezes... Tá escrito na minha vida. Cara, o Bruninho... Tá escrito na minha vida. O Bruninho estava comigo, sozinho num cômodo, durante mais de dez segundos, resolvendo o task. Olha só. E eu não matei o Bruninho, por que que eu seria o... Coisa se a Vi tá me acusando toda hora também? Pô, não faz o maior sentido. Beleza. Beleza, Felipe, beleza. A Vi tá muito convicta. A Vi tá muito convicta. Beleza, Felipe. Eu também achei, velho. Ó... Tipo assim, eu vou acusar o Felipe, mano. Mas é porque, assim... Ele é o impostor e não me mataria, justamente por que tá fazendo live e ele não faria isso de novo. Olha o metagame. Meu Deus, ele ainda me chamou. Eu confio na Vi. Eu confio na Vi, eu sei que ela estaria falando a verdade. Nossa. Ah, que bacana. E aí? E agora? Vi, tá valendo tudo. Tá valendo tudo. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. A minha circunstância era muito fraca. Não é possível que seja Felipe de novo. Felipe comprou Among Us. Repassem. Virou dono. Felipe certamente comprou o jogo. É rec, é rec. É rec, é rec. Vem cá. Alguém parou pra pensar que se o Felipe era um impostor, só sobrou o Ted de suspeito porque ele é o amarelo? Ah, velho! Ah, velho! Tô falando sério. Não, agora eu tô confuso, porque se não for o Ted é você. Bom, aí vai depender do que que você acha. Talvez seja... Ó, eu tava olhando... Se tem uma regra que diz que o amarelo é sempre o impostor. Não, não, não. Eu nunca fui. Ó, vou falar um negócio agora. Eu vi o Vinha e o Marrom, eles estavam tipo juntos, sozinhos. Eu tava na câmera vendo, hein. Eles estavam juntos, ninguém se matou. Então tá claro que é o Bruno aqui, mano. Gente, pelo amor de Deus. Tá bom. Não, tipo, eles estavam lá. Ted, eu confio em você. Você confia? Muito bom. Parabéns. Parabéns, otário. Bruno tá pistola! Tá bom, Vinha, já sabe o que fazer. Parabéns, otário. Caramba. Vinha, 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 já aperta o botão. É, aperta o botão, aperta o botão. Vinha, Vinha, aperta o botão. Calma, jovem. Três segundos, jovem. Aperta o botão, aperta o botão. Corre, Vinha. Eu tô perdido, eu não sei. Corre, Vinha. Corre, Vinha. Corre, Vinha. Como é que faz? Dois segundos, dois segundos, um segundo. Ele tá ali. Como é que faz? Sai. Tem que tirar a crise, tem que tirar a crise. Tem que desfazer a sabotagem. Não, aqui ó... Tem que fazer? Tem que desfazer, já era. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Colá, lá, lá, colando o fio. Dois, um. Yeah! Vamos, cara! E o Bruno veio chamando... Caralho, você tá muito sem vergonha. Não, o Bruno... O Bruno... O Bruno... Seu idiota, seu idiota. Ele comprou o jogo, porque toda vez ele é impostura. Eu vou criar... Eu vou criar outra sala, eu vou criar outra sala. Aí, eu aprendi a jogar o jogo. Eu aprendi. Finalmente tu começou a mentir, hein? Pelo amor de Deus. Ah, pô! Aprendi, aprendi. Comecei a ver vídeo em poker no YouTube. Ó, eu mudei o mapa, mudei o mapa. Ó, vó, vó. Moleque, era um Mosca, velho. Meu Deus, ele conseguiu até tirar. Ted, desculpa, Ted. Ele conseguiu tirar o nome, cara. Ah, vai. É, pra não sujar o meu nome. Ô, Bruno, não era o Ted que você tava xingando? Sim. Não, eu xinguei o Mosca, mas eu falei que o Ted era impostor. Mas quem que você ficou xingando de imbecil e tudo? E depois eu falei... Ah, não. É, era o Mosca. Não, o Mosca é tudo bem. Achei que você tava xingando o Ted. Pô. Não. Tá maluco? O que? Tudo bem? Tudo bem? Os nerds vão acabar com a minha vida. Eu ia falar, tipo, o Bruno vai ser cancelado. Tá maluco? O Ted, amorzinho. O Ted, casa comigo. Que isso? Que brinquedo gostoso. Eu vou acionar o meu fã-clube. É melhor que o Rodrigo Wilbert. Ô, Mosca, quando tu tiver um fã-clube... Tá liberado de xingar o Mosca. Que isso é tipo, o Cocô? Que é onde as Moscas ficam? Meu Deus do céu. Nossa, meu Deus do céu. Que isso é louco. A Mosca saiu da sala, a Mosca saiu da sala. A pior é que tu sabe que agora vão criar, né? Vão criar o Cocô do Mosca. Não, cria aí, cria aí, eu vou agarrar, eu vou agarrar. Tá bom, fã é fã. Me lenda no rinho. Ó, a partir de hoje os fãs do Mosca se chamam Fezes, ok? Não, não, não. É porque tem que ser, porque Cocô é o personagem da minha saga, pô. É, quem é Danonim e quem é Visão? Tem que ser Fezes. Visão sou eu, pô, é o mesmo ativo. Tá boa, Ted. Vamos combinar de ninguém ir de amarelo, porque senão toda hora vai ficar... O Danonim já tá de amarelo. Tá começando, hein. Tá bom, legal. O Ted tá amarelo. Não, não, eu tô marrom, marrom. Danonim sou eu. Galera, eu sou o tripulante pela primeira vez nessa desgraça, só pra avisar. Nossa, de novo o tripulante. Só pra avisar. Ok, dessa vez eu realmente sou o tripulante, então vambora fazer task. Uts, eu nem lembro, mas como é que joga de tripulante? O que eu tenho que fazer? Eu nem... Eu não aperto o Q, é isso? O Q não faz nada. Tá bom. Onde é que estão as minhas co-aqui? Eu não lembro mais como é que joga desse negócio de tripulante. Ih, meu Deus. Essa aqui eu nem sei o que fazer mesmo. O que que eu faço aqui? Gente, eu nunca fiz isso. Ah, tá. Tem que ficar rodando. Ah, tá. Ai, que saco. Task difícil. Ó o Vinha. O Vinha tá me olhando pra ver se eu sou... Se eu tô fazendo mesmo os negócios? Ou será que o Vinha tá esperando pra me matar? Será que o Vinha tá esperando pra me matar? O que que o Vinha tá fazendo, velho? Bora! Bora, gente! Segura o mouse! As que... As que vocês fazem... Se eu não gostar... Nós demoralizamos o smartphone Eu não entendi absolutamente nada. Ó, eu também não. Ó, eu vou falar verdade. Ó, abre a desgraça da minha live e olha que eu não sou o impostor. Grosso. O cara é grosso, rude. Tipo assim, eu tava nas câmeras, a única coisa que eu vi é o Vinha, tipo, parado, assim, por muito tempo. O Vinha ficou me seguindo. Aliás, o Vinha, você ficou me seguindo. Você pode muito bem falar que eu não sou o impostor. Eu segui, por exemplo. O Vinha ficou me seguindo, aliás, o Vinha, você ficou me seguindo. Pra ter certeza que ele não era o impostor. E você viu. Parece não ser. É, vai te catar. Esquipei, esquipei. Ah tá, eu pensei que era pra votar no Vinha. Não, ele ficou... o Bruno votou no Vinha. Ele ficou me... ele ficou me seguindo, eu não sei se ele é ou não, mas... O Samantha votou em mim por quê? Ele ficou me seguindo pra ver se eu era o impostor e me viu fazendo tudo direitinho. É porque o Ted falou que ficou olhando o Vinha, você falou que ele ficou te seguindo? Silêncio. Tá, beleza. É, é, não é o quê? Ai, Deus. Sério, poucas vezes eu ri tanto quanto nessa live. Pelo amor de Deus. Chega a estar com dor na barriga. E aí, seus fezes do Mosca. Tô vendo vocês aqui no chat. Tô vendo vocês aí, ó. E o Danoninho... É o Danoninho. A galera tá acusando o Danoninho. E o Amarelo. Por que que vocês tão acusando o Danoninho e o Amarelo? Cês também ficam só chutando, né? Me jogando contra os outros. Ah, alguém resolve aí. Tô fazendo aqui logo. Tô upando o vídeo de amanhã. Ai, meu Deus. Será que... E se não tiver gente suficiente? O certo seria eu largar o que eu tô fazendo pra resolver isso. Ah, resolveram. Tá. Escritório. Escritório... No. Filho da... Mãe. Maldito Bruno. Aaaaaaah! Dá vontade de abrir o áudio e falar... Foi eu, Bruno! Ódio! Que ódio, mano! Raiva! Volúpia! Cipó! Saco! Isso aqui, como é que resolve isso aqui? Cês tinham me ensinado. Ah, tá. É assim. Morri! 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 Até quem viu! O jogo travou pra mim! Meu Deus! Eu não acredito! Desligou! O jogo travou pra mim. O jogo travou. O jogo travou? Primeiro. Ah, a votação travou. Parece que votaram. Engraçado. A buru tá ativada. A buru morreu. Não. A buru tá morta. Fala, Vinha. Então... E aí? Duas coisas. Primeiro. Achei o corpo do Felipe. E segundo. Eu fiquei seguindo a Vi. Mente da teste agora é seguir os outros. Eu segui a Vi por um bom tempo e eu não vi a Vi fazendo nenhuma tarefa. Excuse you! É isso. Não viu ela fazendo tarefa. Eu fiz várias testes. Você nem sabe onde as testes. Ela só fingiu. Ela só fingiu fazer isso. Você nem sabe onde as testes nesse mapa, garota. Eu fiz várias testes de achar um asteroide lá. Olha só. Eu tô achando a Vi. Eu nem sabe onde as testes. Eu tô achando a Vi muito nervosa. Tá nervosa. Tá nervosa. Óbvio. Porque você não sabe pra onde é a portaria das testes. Tinha a sala que ela entrava e ela nem encostava nos utensílios. Ela saia do meu lado. Eu sou rápida nos testes. Tá? Peraí. Olha essa desculpinha. Eu fiquei sozinha com você. Eu fiquei sozinha com o Ted. E eu não fiz absolutamente nada contra nenhum de vocês. A gente passou bem. Agora tem que esperar a Samanta. Tem que esperar a Samanta que tá travada. Não, mas a Vi também não votou. E a Vi não votou também. A Vi não votou. A Vi não votou. A Vi não votou, né? A Vi não votou. E eu vou esquipar, porque eu não fiz absolutamente nada. E a Samanta tá travada, é isso? Tá travada. Como eu tô travada, pediram pra avisar que a gente já tá em terceiro lugar. O que é isso, velho? Mundial. 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 Caraca, que bizarros, né? Among Us. Among Us Ted e Felipe Neto. Meu Deus, velho. Valeu. Among Us Ted e Felipe Neto bugado. Que maneiro. Among Us Ted e Felipe Neto. Que fofo. Galera, vocês são muito legais. Sabia que vocês são muito legais? Obrigado, Corujas. Aí você agradece o voto agora. É Brasil, hein. É Brasil, não é Rio de Janeiro. Mas aí a Samanta vai ficar travada quando sair ela desconectada? Não, não. Não, ela volta. Se Deus quiser. Costuma voltar ao normal quando eu não volto. Ah, essa é o Fausto? Se Deus quiser. Tiraram a Vi. Ah, voltaram a Vi. Caraca. Vê aí, então. Vê aí, então. Vê aí, então. Bota a novinha, beleza? Bota a novinha de volta. Bota a novinha de volta. Um equívoco, equívoco foi feito. Abraço da partida. Silêncio! Um equívoco foi cometido. Ah, gente, pelo amor de Deus. Não faça o Bruno ganhar, não. Ele vai ficar tão arrogante gritando que ele é o melhor. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Como é que resolve isso aqui? Que? Ah, tá. Obrigado. De primeira, como sempre. Vocês sabem que eu sou o rei do cartãozinho. Ahn. Laboratório. Ah, não deixei o Bruno ganhar, não. Não deixei, não. Sabe qual é o problema? O Bruno nunca foi... Como ele nunca foi... Como ele nunca foi... A galera não tá cogitando ele, entendeu? Tá todo mundo tipo, ah, o Bruno não é. Caralha! Deus, mano, é o Bruno! Filho! Parabéns! Vocês dois, vocês tiveram muitas oportunidades pra eu não matar. Por que que vocês não fizeram, mano? Já que vi! Pra poder ninguém te confiar. Quem era Danoninho? Era eu. É o Bruninho. É o Bruninho? Ô Bruninho, corrija o nome, pelo amor de Deus. Ô galera, por que que ganhou foi... não sobrou ninguém? Só tem dois. Só tem dois. Eu tava viva, eu tava viva ainda. Não é baseada em nada. Caraca, o filho é verdade. Cara, eu tenho dois que eu perdi porque eu matei alguém junto com onde o Felipe tava. E ele não se ligou que era eu, então tipo, é porque que era. Mano, eu tremia quando eu vi o cara no impostor. Eu tremia, fiquei suando frio. Eu voltei a ser amarelo, tá? Porque já vimos que não tem nada a ver. Esse mapa é muito amplo. Ele é bem amplo. Claro que tem a ver, o Bruninho foi, o Bruninho foi e ele é Danoninho. Nossa, caraca, agora no coração. Múcia do Danoninho, pelo amor de Deus. Eu vou tirar o Danoninho, então. Ó mano, travei aqui. Aí ninguém é amarelo. Peraí, deixa eu entrar no ar. Peraí, deixa eu entrar no ar. É melhor, né, porque senão... Então eu sou marrom, fezes do Mosca. Do Bruno Mosca. Cara, o Felipe já criaram três fan clubes pra mim, cara. Fezes do Mosca? Muito obrigado, sério. Muito obrigado, sério. Tá bugado, tá bugado. Não é parecido? Tá bugado, gente. É irmão gêmeo, né? O Kleber caiu. O Kleber caiu. O Kleber caiu. Mas eu não sei por quê. Não fui eu não. Caiu mesmo. Caiu. Na última eu que caí, pô. Caraca, tá do nada caindo. Não tô repetindo aí, ele tá tirando. Como é que faz essa task da chave, hein? Onde que pega a chave? Pega a chave, vira. Ah, tá. Obrigado. Calm. Olha. É... O que tem que fazer? Sai isso? Eu não sei. Por favor, retorne em... Que? O que que eu vou fazer aqui, filho? Por favor, retorne em 45. Sério? É filha mesmo. Olha só. Eu estava preso numa task. Alguém já viu uma task que você tem uma alavanca pra baixo e ele fala, por favor, volte em 45. Sim. Esperar. Tem que esperar. Eu vi o Vinha matando. Eu vi o Vinha matando. Quem é que tava com a máscara da Gripe Xanhola? Eu tava seguindo o Vinha. Então você viu também. Eu não vou... Eu vi também. Eu vi também, cara. Foi a Vinha matou alguém na frente de dois? Não, não fui eu não. Eu tava seguindo o Vinha. Foi a Vinha. Foi a Vinha, cara. Foi a Vinha. Foi a Vinha. Foi a Vinha. Pera aí, pera aí. Gente, gente. Pera aí. Vi, é verdade? Eu achei até que era eu que tinha reportado, porque eu tava apertando o botão de reportar. Você não respondeu. Foi a Vinha que matou. Foi o Vinha. Foi o Vinha. Foi o Vinha. Foi o Vinha, gente. A Vinha matou e disfaçou, gente. Vinha, acho que tu jogou bem. Ó, Bruno. Eu confio no Bruno. E aí, Bruno? Vinha, mas deixa eu te falar. É o Vinha, Ted. É o Vinha. Pode confiar. É o Vinha. Nossa. Caraca. Parabéns, velho. Pô, Vinha. Era pra você ter se flotado, hein? Mano. Ele matou. Aí, mandou bênção aí, Vinha. Jogaram o Vinha só, cara. Foi muito... Mandou bênção. Ele matou no meio da arquibancada de um estádio. Basicamente é malíssimo. Fantalíssimo. Eu tô emocionado de ser encostou. Foi quase no mesmo nível de, agora eu tenho que fingir que tô fazendo tarefa. Olha só, ninguém te perguntou nada, palhaço. Juou, juou. Pai. O que? Capuço, groto. Vão consertar, vamo consertar esse inferno. Cavalo. Calma. Calma. Pedro. Ô, gente. Tem que ficar em silêncio quando não tá, quando tá coisando o coiso. Ó, só pra deixar claro que eu estava sozinho aqui quando eu resolvi. Tá, chega. Silêncio. Ninguém foi lá resolver essa pará... Essa safláclas. Nós.. Ih, eu acho que tem muito pouca gente viva, mano. Ah não. Não, 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 não não. Ai Deus.. Ai Deus. Ai Deus. Acho que é a Samanta, hein. Eu acho que é a Samanta, galera. Ah, 25! Eu acho que era a Samanta, gente. Ela veio de um jeito muito segmentado. Faralaçutato. Abre! Ai, tem que me tirar o Covid. Obrigado! Hum, a luz. A luz... Alguém sabotou a luz! Nossa, eu nunca tinha passado por aqui. Ah! Obrigada, Felipe. Olha... Eu tava tão trincado... Que eu abri a porta, vi a vi e saí correndo. Foi a única coisa que eu vi... Eu vi... Eu vi a vi... E saí disparado correndo com medo. Eu sei o que parece, mas eu também... Eu que recortei, cara. Eu acabei de achar a Samanta. Eu acabei de achar a Samanta. Não, a Samanta... Eu vi ela fazendo teste. Eu também. No caso, eu morri. Ah tá, a Samanta morreu. Eu entrei na fauna e achei a Samanta e reportei. Esquipa. Eu não tenho certeza... A gente pode estar cometendo uma injustiça, mas... Eu acabei de reportar, é só isso. A Vi tava sozinha na sala. Eu olhei, me caguei de medo, saí correndo... Sim, exatamente isso. Eu não tô negando nada que o Felipe tá falando. Você foi exatamente isso. É a Vi, é a Vi. É a Vi, é a Vi. Mas eu recortei. Eu vou negar que eu voltei na Vi aqui. Eu voltei na Vi aqui. Eu voltei na Vi aqui. Gente, não fui eu, cara. Se não for a Vi, eu já sei quem é. Eu voltei na Vi, porque geralmente a Vi fica mais brava do que isso. Quando eu matei a pessoa... Quando eu matei a pessoa... Ovinha, tu tá morto, Vinha. Não, votem, vocês não votaram. Mas olha só. A Vi não votou. Eu não votei. Tá. Eu vou esquipar. Mas olha só. Isso é um absurdo, tá? Ah, Vi. Ah, ganhamos, ganhamos, ganhamos. Quando eu matei... Se a Vi não fosse... O padre eu teria aberto o microfone gritando que... Yeah! Sabia! Vocês são... Eu sabia. E eu ia ser... Eu ia ser outra vítima. Eu ia ser outra vítima. Não, não. Eu ia falar que era o Vitor. Porque o Vitor nunca fala que é ninguém. E ele falou que foi a Vi. Então se não fosse a Vi, eu ia desconfiar do Vitor. O Vitor tá aqui só pra gerar meme, cara. O Vitor só joga pra gerar meme. Ele não participa do jogo ativamente. Ele só quer fazer meme. Ô, Vi. Oi? Tu reportou quando eu entrei, tipo, não tem jeito? Oi? Você reportou a morte da Samanta... Porque você matou a Samanta, né? Sim. Aí você reportou... Ela me matou na câmara. Mas você reportou a morte dela quando você viu que eu entrei, ou foi só coincidência? Foi coincidência. Ah, tá. Deixa eu reportar mesmo. Aí eu... Foi uma infelicidade que você apareceu ali, entendeu? Foi uma infelicidade você aparecer ali, entendeu? Na hora que apareceu, ai! Tomei um susto, eu não queria morrer, eu não aguento mais morrer. Eu tava passando a... Eu só morro. Vem cá, na hora que você... Vem cá, na hora então que eu... Vem cá, na hora que você matou, eu achei que vocês estavam planejando. Não, eu tava querendo usar ela mesmo pra tirar a culpa da minha costa. Peraí, cês tão no lobby? Cês tão no lobby? Sim. Ih, tá bugado, meu, pra você aí voltar. Faz todo sentido agora porque que quando eu perguntei pra Vi... Ô Vi, é verdade ou não? Ela titubeou, a gente tinha que ter percebido ali. Pegou. Cavou ela, então. Ela congelou, porque ela não queria entregar o Vinha. Então, mas aí eu seria acusado. Cara, mas o Vinha matou no meio de todo mundo também num dia. Pô Vi, mas olha só. Eu me empolguei no assassinato. Pô Vi, nessa hora... Mas peraí, peraí, cês jogaram errado, pô. Nessa hora, vocês dois são impostor, os dois se juntavam contra o Bruno. É, é verdade. Quando abrisse o áudio, era pros dois saírem falando, Bruno matou na nossa frente! Até porque... Até porque... Só que quando eu vi a Vi me acusando, aí eu parti pra cima dela. Ela não dava, cara, o Vinha tava muito forte. Então, mas olha só, Vi, se você parar pra pensar, foi só eu que vi o Vinha matando. É. E ele provavelmente matou porque tava com você, que era impostor. Então, dane-se. Eu não tive essa clareza de quem tava ali na hora. É porque a Vi é uma boa pessoa, ela tem bom coração. É assim, gente. Tá cheia a sala? Eu saí. Eu tô sendo seguido pelas fezes do Mosca. Entra lá. É sério. É um perfil chamado, as fezes do Mosca. Ô, Felipe, sério. Meu Deus, meu Deus. Pera aí, ó. Beijo... Beijo pra Julie Caroline, galera do Superchat. Gabriela de Belo Horizonte, Maria Vaquim... É, Julie Caroline, The Gamers, Nati Carreira. Beijo pra todo mundo. E tá... Pode? Podemos? Podemos. Começando mais uma. Toys. Ah, bora. Manda um beijo pra mim? Não. Porque o Bruno tá tão carente, velho. Eu beijo você, Bruno, se você quiser. Ok, agora eu estou começando a ter saudade de ser impostor. Não quero mais esse negócio de ficar sendo tripulante, não. Eu te dou um beijo, Bruno. Corre. Silêncio! Não, com Vitor tudo bem. Eu não. Tá, eu tô mutado. Tô mutado. Sou eu e Ted é esse mesmo? Ah, não. Sou eu e Vitor. Droga. Achei que era eu e Ted. Sou eu e Vitor. Vitor. Indo na direção das tasks. Aqui eu não sei onde tem task. Tá, eu vou fazer aqui. Ganhar a confiança do Bruninho. Beleza. Espero ter ganhado a confiança do Bruninho. Ah... Kleber e Vitor. Vitor, faz alguma coisa, Vitor. Vambora. Sabotagem. Ai, meu Deus, meu mouse sumiu. Eu tenho dois monitores, às vezes meu mouse some. Ah! Pera aí, cadê meu mouse? Inferno! Sumiu. Bugou. O Among Us bugou. Bugou. Meu mouse sumiu, gente. Que que tá acontecendo? Voltou. Voltou meu mouse, gente. Voltou meu mouse. Não, sumiu de novo. Meu Deus do céu. Eu não sei o que eu faço. Eu tô sem mouse. Eu vou chamar uma reunião de emergência e vou reportar isso. Não. Não, isso é um mouse. Gente, desculpa. Eu chamei a reunião de emergência mais imbecil do mundo. Meu mouse parou de funcionar. E eu... Bota no Felipe. E eu... Eu não tava conseguindo fazer nada. Meu mouse parou de funcionar no... Dentro do jogo. Aí... Tá. Na hora que eu apertei na reunião de emergência, ele voltou. Ele apareceu de novo. Se eu já ia falar, seu mouse parou de funcionar, como é que você conseguiu chamar reunião? É só apertar E. Tem que apertar o E. Tem que apertar o E. Peraí, peraí. Eu esqueço que o Bruno não tá no grupo do Cartola. Ô Bruno, hoje a gente descobriu que a letra Q mata e a letra E faz o clique do mouse. Obrigado. Você pode me colocar nesse grupo, por favor, que eu vou começar a jogar isso? O... O R reporta. Tá, podem esquipar. Eu não vi nada. Eu só fiz isso pra consertar o mouse. É, eu morri. Mas tem dois mortos. Ninguém vai debater os mortos, gente. Tem dois mortos, mas ninguém viu nada. Eu não vi nada. Alguém viu? Eu escutei a Samanta morrendo, no caso. Cê escutei? Ah, eu queria estar no grupo do Cartola. É, porque ela gritou. Ah, obrigada. Eu concorda esses dois. Ah, porque vocês ficam com o diabo do chat aberto. Que nove, Maré. Que nove. Ai, não vim jogar mais não. Tchau. Ai, eu ganhei a última rodada, tá? Êêêê. Ô meu pai. Boa, Felipe. Sim, eu dei 10 pra mim mesmo. Eu acho que eu me bate. Hum, tá bom. Bosta. É o Ted. É o Ted. É o Ted. É o Ted. Vamos falar que foi o Ted. Vamos falar que foi o Ted. Ele não reportou o corpo. Ele não reportou... Droga. O microfone. Já viu? Ted, o Ted matou na minha frente. Eu vi. Calma! Mentiroso. Mentiroso. O Ted... O Vitor tava do lado. O Vitor tava do lado. Eu vi. Eu vi o Felipe. Aí, na moral. Felipe, bota muito. Vitor, eu não vou... Eu não preciso falar nada. Vitor. Fala, Vitor. O Ted, com certeza. O Vitor também é impostor, mano. Eu acabei de ver o Felipe Neto, mano. Ah, vai te catar, Ted. Vai te catar. O Vitor tava do lado, mano. O Vitor tava do lado. Mano, por favor. Não, eu só peço esse voto de confiança. Caraca, mano. Tá na cara que é o Ted, velho. Aí, você vai se arrepender amargamente. Só porque ele é convidado. É só porque ele é convidado que vocês tão fazendo isso. Sim, sim. É só porque ele é convidado. É a única coisa que eu fiz essa live. Mano, tem duas pessoas... Eu tô muito molado, cara. O Ted tá muito molado, Felipe. Tem duas pessoas mostrando que é o Ted. Duas pessoas mostrando que é o Ted. Felipe, o Ted tá muito molado, cara. Eu tô muito molado, Felipe. Tem duas pessoas mostrando que é o Ted. Dois viram. Dois viram. Mano, eu tô nunca... Felipe, eu nunca tive nada pra falar nessa live, mano. É isso. A única vez que eu consegui ver, mano. Eu tô tremendo aqui. Olha aqui, mano. Eu tô tremendo. Ah, mano. Para que vocês vão cair nisso. Ah, parei, parei, parei. Vocês vão cair nisso ou parei? Bruninho, se tu cair nisso ou parei? Vota nisso. Bruninho, se você cair nisso... Bruninho, 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 Bruninho. Se você cair nisso... Se você cair nisso ou parei nisso ou parei nisso? Piscologia reverta isso? Caralho. Bruninho. Vota, Bruninho. Vota, Bruninho. Vota, Bruninho. Vota. Vota, Bruninho. Ah, na moral, na moral. Parei, parei. Ó, Bruninho. O quê? Olha isso, olha. Vocês vão ver. Vamo ver, vamo ver, vamo ver. Vamo ver, vamo ver. Fala na cara. Ah, olha! Ficou a hora de hoje. Olha aí, ó. E quem que falou que ia votar em mim mesmo? Porque ele pode ser o impostor também. O Vitor. Ah, então pronto. Eu sei. Tem que esperar o tempo, velho. Tem que resolver o negócio. Ah, tem que resolver o negócio, pus. el. Ah, que... Aeee, suporte. Dá ban a galera que comentou travou aí. No chat. Boa. Ai! Ai, isso aqui. Vai pro outro, vai pro outro, rápido, rápido. Rape, rápido, rápido. Ae, vou, vou, vou. Cara, vocês não valem nada, né? Vocês ficam conversando enquanto tá rolando o jogo. Aaaaai, é verdade. Vocês não valem nada, mano. Fica impossível de eu ganhar seno impostor assim. Vocês ficam conversando. Não, mas ninguém tá trocando informação aqui. Ah, não. Isso nunca acontece. Basta a pessoa ficar ali. Corre, corre. Vamos resolver isso logo, vamos embora. Isso nunca acontece, querido. É verdade. Então é quem agora o Vitor? É o Vitor, lógico. Não posso falar. Morrer. Ih, agora. Mas eu já tinha falado. Ted, procura na tua memória, garoto. Eu jurava que era o Vitor, mas agora fiquei na dúvida do Ted. Ah, que isso? Meninos, não, amor de Deus, eu falei já. Procura na tua memória, procura no teu coração. Meu Deus. Tá, eu votei no Vitor. Fantasma não fala. Fantasma não fala. É, isso é verdade. Fantasma chora. Vitor, falta você votar, Vitor. Anda, Vitor. Tu é um impostor, vota logo. Bora, Vitor. Tá travado, eu não consigo votar. Tá bom, é o Vitor, que tu votou em quem, Bruninho? Meu Deus. Bruninho, tu votou em quem? Botei no Vitor. Ah, então o Vitor foi eliminado. Perdemos. Olha, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Perdemos. Boa, Ted. Boa, Ted. Por que que tu apareceu no diabo do negócio na hora, mano? Que ótimo. A hora que o Felipe tava me matando. Ele tava me matando. E ele falou isso, ele falou isso da outra vez, né? Se fosse vocês, eu juntava nesse tipo de... Por isso que eu me ferrei. Porque eu dei essa dica na última, eu sou uma anca também. E no início da partida, o Felipe. Ah, tô com saudade de ser impostor. Não, isso não foi nada demais. Isso foi uma excelente jogada da minha parte, tá? Então, cale-se. Tanto que no final tu ficou mega na dúvida, então não mete essa. Passa no RH, passa no RH. Ó, o Vinha tá com ponto de interrogação. Quem tá lá de fora? Eu. Buru, né? Buru! Deixa eu sair, entra. Buru! Não, eu vou sair, eu vou sair, eu só tô morrendo. Ah, Samanta, pô. Pistolou. Ó, pô, parou, hein, grosserinho. Alguém precisa morrer, cara. Aí, contar um negócio pra galera que tá assistindo. A gente gravou essa... A gente gravou, eu falei pra vocês no início da live, né? Que eu gravei uma partida de Among Us. Uma hora e meia jogando, quase duas. Só que com amigos da vida pessoal, que jogam cartola com a gente e tal. E eles não sabiam que estavam sendo gravados. Ninguém sabia, só eu sabia. Então, um monte de palavrão, galera, não sei o quê. E a Samanta tava jogando. Mano, teve uma hora que eu levantei alguma pergunta pra Samanta. Ela foi, ela respondeu com tanta estupidez que ficou climão na sala, mano. A galera ficou tipo... Nossa. Ficou, Bruno. Ficou, Bruno. Ficou, Bruno. Ficou, Bruno. Quer ver o climão piorar? A Samanta foi convidada e eu não. É. Nossa. Eu vou repetir. Nossa. Marcaram o grupo do Cartola. E vamos direc... Tá no WhatsApp aqui, Bruno. Olha o link. Entra aí. Bruno, o time não foi convidado. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Bruno, isso é culpa é tua de não acompanhar futebol. Se tu acompanhasse futebol, tu seria incluído nas coisas. Tá tranquilo. Bruno, nem eu acompanho futebol e tô no grupo do Cartola. É, tá vendo? Tá vendo só? Inclusive o Vinha é o Lanterna, né? O Vinha é o último lugar. Tá vendo só? Não, mentira. Eu não tô em último, não. Não. Ah não, é porque tem o meu time insanidade que eu botei no meio do campeonato só pra escalar o jogador ruim. É. Só por pena do Vinha, né? Eu vim com a liderança, só isso. Gente, olha só, tô fazendo moonwalk. Pô, não tá entrando, velho. O que aconteceu? Tá tudo, tipo, fica tudo quieto. Oh, moonwalk. Oh, moonwalk. Entrou, entrou. Fezins, o Mosca precisa de ajuda, Fezins. Cara, nossa. Felipe, eu tô recebendo muita mensagem no WhatsApp de amigos próximos falando o que está acontecendo. Gente, se você é muito fã do Mosca, você precisa tirar uma foto do próprio Cocô e mandar pra ele por direct. Ele saiu do jogo. Ele saiu do jogo. Ele saiu do jogo. Ele saiu do jogo. Tira foto do próprio Cocô e manda pro Ted por direct no Instagram. Não, Ted por direct pro Mosca. Pro Mosca, desculpa, peraí, confundi tudo. Pelo amor de Deus. Pode mandar pro DM do Ted. Meu Deus. Se você é do fã clube Fezins do Mosca, tem que mandar foto do seu Cocô no vaso pro Mosca, tá? Tá, é só isso. Silencio! Silencio! Selecionar os melhores. E o vídeo pra fazer um vídeo react. Silencio! Reagindo as fotos de Cocô! Tá, agora silencio! Silencio! Ai, mutei. Cara, que sensacional, mano. Sério. Eu não sei como vocês estão aguentando tanto griteiro. Eu espero que esteja sendo engraçado pra vocês que nem tá sendo pra mim. Eu acho que tá. Porque, mano, são quase 10 horas da noite, né? Tem 265 mil pessoas assistindo. Eu acho que vocês estão gostando bastante. Ahhh! Alguém tem que ir do outro lado. 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 Alguém tem que ir do outro lado! Obrigado. Ih, Samanta saiu do jogo. Certo. De certo, deve ter morrido. E tá pistolaça. Hum, ferrou. Ai, 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 ai. É o Ted, 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 é o Ted. Mano, é o Ted. Tá, agora ficou claro... Claríssimo que é o Ted. Aaaaaah! Ok, eu... Eu sei quem são os dois. Caraca! Eu sei que... Caramba, mataram todo mundo! Caraca! Eu sei quem eu não acredite. Galera, eu sei quem são os dois. Buru e Vinha, confiem em mim, por favor. Eu? Não! Buru e Vinha, confiem em mim. Não, não, não! Não são Buru e Vinha. Não, eu tô pedindo pra Buru e Vinha confiarem em mim. Ah, tá. Eu vi a Vi sair do buraco, e eu vi o Ted me perseguir, desesperado pra me matar. Ah, pelo amor de Deus. É a Vi e o Ted. É o Felipe, é o Felipe. Vinha e Buru, é a Vi e o Ted. Ó, eu vou acreditar. Eu não entrei em nenhum buraco. Eu fui na Vi, eu fui na Vi. Ele é ator, ele é ator, esse cara, vocês vão acreditar em tudo. E olha só, eu vi o Ted indo consertar o bagulho. Vi, não mete essa, porque eu te vi saindo do buraco na sala da reunião de emergência. Quando eu tava indo... Detalhe, eu tava indo pra reportar o Ted. Não é a Vi. Olha isso, eles tão se defendendo. Pô, pelo amor de Deus. Eles tão se defendendo. Eu não entendi tudo que você tá falando. Eles tão se defendendo, gente. Sei lá. Buru, tu não votou na Vi, porque aí os dois vão votar em mim. A Buru e o Ted vão votar em mim e eu vou sair. Ah, vocês são muito burros! Pelo amor de Deus! Caraca, alguém implodiu. Olha, eu não entrei em nenhum buraco. Eu juro pela minha vida que eu não entrei em nenhum buraco. Tá, foi pra você agora, hein. Que botão, senhor. Você não entrou em nenhum buraco, mas você me matou. É a Buru. Tudo bem. Eu mato e o Kleber, mas eu não entrei em nenhum buraco. Não, você, você, você... Cara, eu te cancelei, na moral. Ah, é o maldito do Ted, mas assim eu fui saindo do bendito buraco. Ele tá vivo. Eu não entrei em nenhum buraco. Eu não sei o que você viu. Eu matei todo mundo, mas eu não entrei em nenhum buraco. Eu falei pra todo mundo votar na Vi, por que vocês não foram na bendita da Vi? Porque você mente, tá vendo? É porque eu vi ela arrumando alguma coisa lá em cima no foguete, mano, eu te juro. Eu, de fato, arrumei. Essa foi a partida mais rápida da Vi. Eu arrumei, Ted. Eu arrumei o bagulho. E eu matei todo mundo. Mas eu não entrei em nenhum buraco, eu não sei o que a Felipe viu. Próximo jogo eu vou ficar em silêncio, do início ao fim. É a única forma de acreditar em mim. É porque tu mente. Cara, mas eu não minto sempre, eu não minto sempre. É impossível alguém mentir sempre. Fala isso com o presidente. Às vezes você omite, às vezes você não fala pros outros que tá jogando Among Us com os amigos. Pois é, eu não sou o Jair Bolsonaro, mano. Às vezes eu falo a verdade. Láicra. Láicra. Enquanto isso... A Vi, a Polícia Federal não investiga. Que maneiro. Enquanto isso nas DMs do Mosca. Cara... Eu tô com muito medo das DMs do Mosca. Quem é do fandom do Mosca, lembre-se de tirar uma foto do seu cocô e mandar pra ele por direct. Ô Felipe, olha só. Eu já recebi aqui, ó. Vou mandar foto do cocô do meu padrasto. Já mandaram aqui, ó. Como ele pede, né? Como ele pede? Mosca, tem problema. Tem problema eu te mandar foto do meu cocô. Juntei estrogonofe. Ah, cara, que bonito. Obrigado, Felipe. É bom te mandar foto do... Filipe, agora a psicóloga vai dobrar o valor. Não deixa ela assistir a live. Vai ter que dar um aumento pro Mosca só por causa do negócio. Que legal. Mano, eu tô... Mano, eu tô... Tô pensando no Mosca nesse momento. Não é... Eu queria só um abraço. Eu queria... Não é pessoal. Ô Mosca, olha só. Eu só vou te falar uma coisa. Vem cá, me dá um abraço, Mosca. Você tem muita sorte que hoje em dia eu sou politicamente correto. Ah, é. Porque na época do Bruno, lá atrás de 2017, eu mandava enviarem outro tipo de foto pra ele por direto. É verdade. É, então... Pior que cocô, mano, como assim? Mas também era fálico. Bem pior, bem pior. Eu caí, eu caí. Ups. Ih, Elvinha caiu. Silêncio, hein, galera. Ai, gente, 2017 eu só fazia cagada, meu Deus. Eu não tinha criança me assistindo, nem pensava em ter criança me assistindo. Só postava... Meu Deus do céu, coisa errada. Aí, eu falava pra mandarem fotos impróprias pro Bruno, mano, o direct dele eu chorava de rir. Como eu dava risada. 31? Que isso, mano? Eu tenho que dar... Pronto. O que eu tenho que fazer aqui mesmo? Ah, só isso? Tá bom. Hum... Samanta resolvendo. Sai. Sai. Ô, ô, ô! Samanta... Ô! Ah, não, é um corpo... Eu achei o corpo morto aqui no escritório, velho, mas é só isso que eu posso falar. Meu Deus, morreram dois. Morreram dois. Morreram dois. A Samanta tava resolvendo uma task a 48 minutos. Sabe por quê, Felipe? Porque a tag fica um minuto pra eu poder voltar a agir, entendeu? Ok. Eu acredito em você só porque você teve a chance de me matar várias vezes e não matou. Obrigada, foi muito estressada. A Samanta tava de frente pra buru e é só o que eu tenho a dizer. O Felipe passou por mim e tava tranquilo. Isso! Obrigado! Ele tava com uma expressão saudável. Eu adei a tática da memória. Tava com uma expressão saudável. Bom, esquipar então, não tem ninguém. Ih, meu Deus. Alô? 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 A Sam botou na buru. A Sam botou na buru. Alô? 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 Amiga, te amo. Satisfação. Te amo. Alô? 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 Tão me ouvindo, gente? Oi? Tão me ouvindo bem? Sim. Sim. Não, é porque deu pau no meu fone. Tá mouse, agora o fone. Tá maravilha. Eita. Já mutei, galera. Ai, Deus. Eu tô com dor de cabeça de rir. Não tô zoando. Eu tô com dor de cabeça. Eu acho que eu não ria tanto assim há alguns anos. Ah não, esse aqui é sala de segurança. Sério, assistam muito essa live. Volta, assiste desde o começo. Se você tá chegando agora, assiste essa live desde o começo, mano. Você não vai se arrepender. Depois, quando ela virar vídeo. Eu vou deixar como vídeo pra todo mundo. Meu Deus, vamos resolver esse problema aí. Ih, a Vi vai me matar. Ah, ah. Sai, Bruno. Sai. Hum. Ih, eu tô suspeitando do Vitor, hein. Ah, ah. Não, Vitor, não. Vitor, não. Droga. Morri. Ai. Jesus Cristo. O que que ele tá fazendo? Ah. Me salva. Ai, obrigado, Samantha. Ai, Samantha eu sei que não é. Vou ficar com ela. Trouxa. O Vitor tá me seguindo. O Vitor tá me seguindo de propósito. HO, HO. Amacho. Ai, Deus. Lá vamos nós. Isso é tão perigoso. Alguém do outro lado. Vai, fica nesse aí, Kleber. Pelo visto, não sobrou ninguém. Ah, pronto, sobrou. É bom saber, não é a vida. Acabei de matar, inclusive. Ótimo. Que raiva! Toda hora ia vir, mano! Que ódio! Cara, o Navarro me mandou uma mensagem, não tem noção disso. O Navarro falou, eu estou assistindo a live e só gostaria de te passar os meus pêsames. Cara, imagina o Navarro mandando a foto do cocô. Eu desmaio, eu desmaio, eu desmaio. Moleque, eu vou ter que me botar pra si. Gente, um impostor já foi pego? Não, né? Nenhum dos dois. Caraca, mano! Debatam, por gentileza, que tem dois aí que são privados. Eu serei obrigado a inocentar a Sam e acusar a Buru. Ô, Kleber, olha aqui, você tem filha, Kleber. Não, eu não tenho orgulho de mentir desse jeito não, Kleber. A Sam tinha votado na Buru inicialmente. Olha, Kleber, eu vou devolver pra manter o voto porque... Olha, eu acho que eu tô ouvindo do Felipe no caminho quando eu tava indo consertar o traquinho lá. Ele tá me respondendo. Ele nem justificou, tá? Ele nem justificou. Só, mas... Não, não é... Assim, nesse momento, só tem cinco pessoas. Tem dois impostores e a gente precisa apontar alguém. Vota, Vi! Ai, 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 eu não sei, tá bom. Votei, perdão. Tiraram a Buru. Beleza, beleza. Tá bom. Não foi ela que me matou não. Não foi ela que me matou não. Cara, a Buru, ela mente muito bem. Não foi ela que me matou. Ih! 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 Ah! Olha, foi a... Eu sabia, eu botei na Vi. Eu botei na Vi. O I do Bruno... O I do Bruno entregou... Por que que você não matou? Ih! Olha só. Eu queria falar uma coisa. É... Não, eu... Por que que você não argumentou, Samanta? Eu só queria falar uma coisa aqui. Eu fui impostor várias vezes. Perdi a confiança de todo mundo. Todo mundo. Tipo, ah, é o Felipe, é o Felipe. A Vi foi impostora em quase todas as partidas. E ninguém ligou a mínima. Ninguém reparou, ninguém ficou contra ela. Então isso é um complô contra mim. Eu queria denunciar que tem seguidores do Olavo de Carvalho infiltrados nessa equipe. Só isso que eu queria falar. Calma, jogador. Calma, jogador. É porque ela fica quietinha, Felipe. Ela não tá entrando. A sala não tá entrando. A sala não tá entrando. É porque... É porque deu pau mesmo. Não, gente, mas... Ela fica quietinha, cara. Você... Já são dez horas já. Saideira, saideira, por favor. Eu não vou. Última. É, gente. Por favor. Esconde, esconde. Esconde, esconde, esconde. Última. Ah, Hide and Seek! Tá bom, vamo à última. Mas como que é? Me ensina. Como que é? Tá, vamo lá, vamo lá. Vai ser... Vamo lá, explicando as regras pro Ted. Ted, a velocidade do jogo vai ficar enorme. Então, o seu boneco vai andar muito rápido. Dois vão ser impostores. E a gente vai ficar com o áudio aberto o tempo todo. Tá. Os impostores, de cara, já dizem quem são. Tipo, ah, sou eu. Ah, ok, entendi. E aí, é esconde, esconde. A visão do impostor vai ficar pequenininha. E a visão dos não impostores vai ficar enorme. Então, o impostor só vê a pessoa quando chega bem perto. Então... Ok, mas... E o impostor fica correndo que nem um louco pra matar os outros. E os outros ficam fugindo que nem doido. Quem sobreviver, os dois que sobreviverem, são os campeões. Fechou. Gostei desse. Vou botar o código aí pra vocês. Tá aí no chat do Discord. Zronj. Boa! Boa, 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 boa. Maniara. Maniara, maniara, maniara. Não tá indo. Legal, legal. Liar reto várias pessoas tentando escrever isso. Não pode não tá indo. Alemão, alemão. Paraí, os zirógenos que eu falei, eles conseguiram rastrear? Não, ninguém... Gente, peraí. Não duvide! Não duvide da galera. Tem que criar outra, ou daqui a pouco vai funcionar? Porque da outra vez foi a mesma coisa. Não funcionou de cara... E depois foi funcionando. Não. Não, tem que criar outro. Tem que criar outro. Porque o final sempre tem que ser que. As salas sempre funcionam com tudo. É verdade, é verdade, é verdade. Mas como assim? Eu não faço as regras. Hoje eu fiz uma pergunta no Twitter que eu mesmo vou responder. Eu perguntei assim no Twitter. Gente, Among Us, cês acham que é hype ou cês acham que veio pra ficar? Porque hype seria tipo Happy Wheels, né, que foi febre por um tempo, depois ninguém mais deu view. E que veio pra ficar foi Minecraft, Fortnite e tal. E o que vai definir isso é a criadora do jogo, que nem a Mojang, que foi comprada pela Microsoft e continuou melhorando o jogo constantemente. A criadora do Among Us tá falhando legal, assim. Tipo, no auge do jogo, tá dando pau o tempo todo. Quem é Linda Brown? Foi eu! Caraca, o que aconteceu é eu. Ó, foi um pedido especial do suporte pro TED. Ó, que bonitinha. Peraí, é a Via, Linda Brown? É a Samanta? É a Samanta? Ah, é a Samanta. Bom, enfim. Eu falei isso tudo só pra no final falar Karim. Pensa. Manda foto, manda foto então pra ele. E o Clube Penguin? Caraca, ficou muito rápido. Meu Deus, tô voando. Mano, eu não consigo entrar. Tá cheia a sala, não consigo entrar também. Não, não consigo entrar também. Tem três vagas ainda aqui. Tá muito rápido. O Vitor entrou. Ai, Didi. Ô, Ted. Tá dando aqui, eu fui desconectar do server. Oi. Ah, é, tá. É problema do Among Us, a gente começou a falar mal dele, tá vendo? Não pode reportar também, tá, Ted? É, olha só, não pode... Ô, Ted, quando você encontrar algum corpo, não pode reportar, tá? Tá, aham. E não pode fazer nenhuma task também. É literalmente... Tá, ele é? É só pega-pega assim, né? Esconde-esconde, né? É corre... Tem que chamar reunião. É só correr. Não pode chamar reunião, não pode votar, não pode fazer nada. É correr, os dois que sobreviverem são os vencedores. Ok. Ah, consegui. Vambora, hide and seek. Nossa, ele tá muito rápido. Pô, eu fui... Nossa senhora! Da outra vez que a gente jogou, eu não fui impostor nenhuma vez no hide and seek. Acabou a ideia? Não, olha só, deixa eu falar uma coisa. Mais uma live se passa e eu não sou impostora nenhuma vez. Nenhuma? Você foi uma vez! Eu também não fui. Não fui, não fui. Por isso que tu falou que tu tá me ameaçada. Não, você já foi impostora uma vez, não hoje. Não, eu tô estressada, eu tô estressada porque eu tô falando e ninguém me escuta. É, testa a comer carne. O nome disso é misoginia. Eu tô impostora pela primeira vez! Peraí, peraí. Quem é? Eu. Peraí, fala de novo. Ah, nesse mapa não. Esse mapa é ruim. Você e Ted, mosca? Mosca é um famoso. Não mata ainda, não mata ainda. É Ted e mosca? Sim. Tá, então peraí, eu vou sair. Sai daí, vinha. Ted e mosca. Cês contem até cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem, Ted. Valendo. Vambora. Agora a gente tem que matar. Vem, 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 vem. Não é pra matar? É pra matar. Matei um. É pra matar. Bora, 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 bora. É o Ted e um mosca, né? Eu tô de verde, eu tô de verde. O pior é que é a chance do mosca se vingar das fotos de cocô. Ai, o mosca passou por mim. Aqui, o Felipe. Ah, Felipe, ah, cadê você? Não, me matou não. Matou o laranja. Quem era o laranja? Mas eu vou te matar. O laranja era o Bruno, eu que matei, é. Não, para, não me mata não. Na moral. Eu vou, eu tô mirando em você. Eu tenho família, velho. Meu Deus, esse mapa é gigante, não acho ninguém, mano. Achei! Ah, não! Quem tá aqui? É por si. É por si. Uh, Matiaburu. Eu, Linda Brown. Eu tenho um headshot de alguém. Ô, mosca, eu só digo uma coisa, você não foi convidado pra partida do Cartola. Tem um aqui embaixo. Foi sim, foi sim. Caraca, o mosca foi convidado. Nossa, o Bruno, o Bruno, o Bruno, o Bruno. O Bruno foi convidado, Bruno. É que eu não aproveitei a oportunidade. Que vinha. Todo mundo foi convidado, Bruno. Menos você. Maneiro. Maneirão, maneiríssimo. Relaxa, você não joga com a força, Bruno. Meu Deus, tá aqui. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. O Felipe tá assim embaixo, mano. Vem pro meio, vem proquinho. Tô no meio. Tô no meio. Ai, perdi, 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 perdi. Calma, calma, calma. Foda, perdi. Calma, calma. Calma, calma. Aí, Ted matou a Linda Brown, que passem o kickbait. Mano, a Linda Brown morreu. A Linda Brown morreu do meu lado, velho. Não teve nada que eu pudesse fazer. Eu me sacrifiquei. Eu estava do lado dela escondidinho, e aí, de repente... Ai, meu Deus. Ele atrapelou a minha perna. Ela fugiu. Agora, eu estou com o PM e o Kleber aqui, ele está fantasiado. AAAAAH! Ganhou! Morri! Ganhei de novo, ganhei de novo, ganhei de novo. Quem sobreviveu? Kleber e... Eu, eu, eu. Kleber e Vitor. Eu, eu, Vinha, Vinha. Ah, Kleber e Vinha. Mano, que Felipe pode. Ted, obrigado por ter matado o Felipe. Que ótimo. Obrigado, Ted. E aí, Ted, você não foi convidado pra partida do Cartola. Não, o que? Não, o que? Não, o que? O Bruno, você não vai jogar Cartola. Aquelas, foi sim. Bruno! Desde que eu saí do amarelo, eu nunca mais joguei bem, então eu voltei pra amarelo. Bruno, você tá chateado. Ele pode me escutar aqui, por favor, Ted. Não, eu tô chateado não. Deixa a Samanta falar, por favor. Fala, Samanta. Ah, olha só, já que tem membros que agora são fãs do Ted, por que que o Ted não grava vídeo pra membros com a gente? Eu acho uma boa ideia, ele dá dinheiro pra gente. Pode ser, pode ser, mas o que que é pra gravar? Vamo gravar mais Among Us pra membros depois. Vamo! Ah, entendi, cês continuariam jogando. Isso aí, grava pra membros, né, porque as Beers merecem. Beers. Cê falou Beers. Beers seria cerveja. Gente, eu sou lá em Guadalupe, 15 minutos a 10. Bars. Já é, paga pra mim então, pô. Uuuu! Cara, ela tá muito... Ela é nesse nível, gente. Ela é nesse nível, gente. Ah não, que saco. Que anda com essa garota. Ai, eu sou de novo, eu sou de novo, mano. Eu e Ted. Gente, falem o nome. Vinha e Ted. Vinha e Ted. Vinha e Ted. Um, dois, três e vai! Bora esperar? Não, Bruno. Espera aqui. Ai, meu Deus. Não, Bruno! Tá, 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 tá. O Kleber já foi embora? Ai. Qual é a cor do Vinha? Oxe. Ai, achei o corpo. Ué, Ted. Cê me matou, cara. Ai, você achou o corpo? Hum. Podia estar longe. Ai. Vê! Como que eu morri, mano? Por onde? Mano, você... Diga em cima onde cê tava, que cê falou, ó, achei o corpo, aí eu voltei lá. Mas tava eu e o Vitor, como é que cê escolheu quem ia morrer? Se você soubesse, você ficaria enojado. Morri. Inferno. Morri! 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 Ai, o Laranjinha tentou se esconder aqui no... Quem era o Laranjinha? É. Eu. Tava ele. Tava o Bruno e Samanta juntos, só que a Samanta não consegui matar porque ela fugiu. Eu estou assombrando a Linda Brown. Cadê a Linda Brown? Hum. Onde que ela tá? Carro. Para! Cadê? Eu quero achar os assassinos, pra poder seguir os assassinos aqui, o Ted. Vamos seguir o Ted. Tem quantos vivos ainda, mano? Não sei, mas eu tô te seguindo, Ted. Tudo que você fizer, eu tô vendo. Vem, 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 vem. Tô te olhando, mano. Tô te olhando, mano. Isso. Ah! Aê, moleque! Que que é isso? Passou a faca no Vitor! Passou a lambida! Ah, mais um, mais um! Segue, 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 segue! Vambora, Ted! Mostra seu poder, Ted! Mostra o poder das Beers! Não! 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 Mostra o poder das Beers! Matou, Linda Brown! O que é absurdo? Ele que era só um ursinho no começo, matou... Eu tava viva! Olha... Eu também tava vivo! Quem ganhou é o final da live, pra matar geral, mano. Meu Deus! Eu vi mosca! Eu vi mosca! Eu vi mosca! Eu vi mosca! O jogo tá muito bugado. Isso! E o mosca verá cocôs. Pack de cocôs. Olha... É... Ted! Oi! É... Manda um tchau aí pra galera, pra encerrar a transmissão. Tchau, gente! Obrigado aí todo mundo que assistiu. Corujas, Beers, obrigado por subir a tag, obrigado todo mundo que doou. Felipe vai fazer... Ele vai repartir comigo ali 50%. Vou gravar pra membros também, então quem quiser se inscrever, virar membro, né? Vire! E é isso! Boa, moleque! Obrigado! E ó, galera, todo mundo vai lá no canal do Ted também. Se inscrevam lá no canal do Ted, porque ele, assim como eu, posta vídeo todo dia. A gente tem que valorizar muito isso pros creators que criam vídeo todo dia. Por quê? Porque é que você separa um pouco do... De quem é dedicado e quem faz por diversão, tá? Mas... Ah, é mesmo, Felipe? Então... O quê, Bruno? Eu crio vídeo todo dia. Ué, mas é isso, você. É um dos exemplos. É um dos bons exemplos. Obrigado. Então sigam lá... Galera, fica aí na sala aí. E o Bruno, por carência também, sigam o canal do Bruno, porque senão ele vai ficar chorando. É... Primeira vez que o Felipe fala isso, gente, olha que... Não, cara. E o Ted... E... E é isso, gente. Obrigado, vocês são incríveis. Eu amei demais essa live. Adorei, obrigado. Eu tô falando pros seguidores, mas vocês também são incríveis, membros da Netolab Ted. É... E foi... Foi sensacional. Eu dei muita risada. Mano... Mano, mesmo eu ficando perdido... Tipo, mesmo eu ficando perdido a live toda, assim, eu... Eu ainda consegui me divertir, tá ligado? Porque eu ia rindo muito de vocês discutindo, sabe? Eu dei pra aprender, deu pra aprender um pouco. Foi legal, obrigado aí. Não esqueçam... Volta aí, volta aí, volta aí. Gente, a coisa mais importante... Claro. Falando sério, falando sério, a coisa mais importante que a gente tirou dessa live, por favor... É... Mandem foto do Cocô pro Mosca. Porque ele... Não, cara! Isso vai fazer a nossa vida muito feliz. Tá bom? Valeu, galera. Eu vou jantar essa noite. Beijo grande pra todos. Tchau! Uhuuu! Tchau! Valeu! Tchau!